Muito boa noite, Guardiões. Vamos começar o quadragésimo segundo episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de campanha da RPG em que os jogadores são rebeldes tentando libertar em cargo. Meu nome é Caio e só eu vou conduzir essa confusão aqui. E vamos começar com os jogadores. Aqui abaixo de mim nós temos o Ricardo jogando com o Tordek. E aí pessoal, aqui é o Tordek e eu não sei o que aconteceu na última campanha. Não lembro. Já faz um certo tempo. Não lembro de um certo baile e coisas do tipo... É trauma deprimido, cara. É trauma deprimida. Depois nós temos o Peppa jogando com o Peppa. E aí galera, que é o Peppa, é o Wizard do grupo, né? E também o gerente de recursos. Bora ver o que vai dar aí nessa cidade. Depois nós temos o Fox Law sendo jogado pela Nina, quer dizer, a Nina jogando com o Fox Law. E aí pessoal, aqui é o Fox, jogando com a Nina, agora ressurgida também. Tô seguindo a moda aí, a tendência. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade pra dizer que a Kelly, minha namorada, tava pedindo aí pra mandar um abraço para todos. Valeu. Beijos novo! E depois nós temos o Costela jogando com o Hogar. E aí pessoal, sou o Costela jogando com o Hogar. Vê o que vai ser agora, o que vai virar. E por fim nós temos... Eu pulei o Fael de novo, né? E aí pessoal, eu sou o Fael jogando com o Elord. E aí pessoal, eu sou o Fael jogando com o Elord, e o Elord no Chasblock, ele tá aqui tentando ajudar o pessoal a levar a cidade do Strune. Vamos lá. E por fim nós temos o Gnomo jogando com a Ember. E aí galera, aqui é o Gnomo, jogando com a Ember, uma Bagus. O de dona, muito boazinha, que ama as pessoas. E é isso aí. Bem, vamos lá então, fazendo uma breve recapitulação do que está acontecendo. No último episódio de Hells Rebels, vocês estavam, nos últimos episódios, nos três episódios, vocês estavam na Casa da Ópera de Quintargo. E, nesta Casa da Ópera, estava acontecendo uma grande festa, conhecida como a Mascarada Rubi. Era uma festa que, segundo o prefeito Basile Truni, seria uma espécie de pedido de desculpas para a cidade, onde se começaria uma nova era na cidade de prosperidade. Vocês foram convidados para essa festa, ou conseguiram ingressos de manhã das escusas. E foram alertados, por essa mulher aqui, a Thayaset Thayora, que essa festa era, na verdade, uma espécie de armadilha que ele está levando para vocês. Vocês foram até a festa e entraram em contato com várias pessoas, conversaram com várias pessoas que vocês conheciam de vista, ou alguns mais próximos ou não na cidade. E, usando máscara, usando uma festa de máscara, vocês se aliaram a algumas pessoas. Entre elas, vocês se aliaram a Liane Delavid, Liliane Delavid, que é um interesse romântico do Boger, ao Lian Reinlock, que é ninguém menos do que o filho daquele Reonite, não, daquele... do Atari, que você tinha um Richa muito grande, que era o cara que, tipo, não conversou na cidade. Alguma coisa Reinlock, lembrando o pai dele agora. Acho que é a primeira vez que eu só vejo ele sem máscara, inclusive. Sim, spoilers. Tem rosto! Tem rosto! Também vocês conversaram com a Nurla Botvi, que era uma velhinha rofoqueira, e agora ela está organizando o casamento da Amber com o... Esqueci? Nossa, faz tempo. Octavio Salinos. E o amigo de vocês. Também reencontrou a Ruba Fenquay, que é aquela velhinha falsificadora, sabe? E vocês conversaram e pediram para ela falsificar os documentos e conversaram com ela, e ela gostou de vocês. Isso foi a Amber que conversou. O Fael, né? O Eluard, conseguiu ficar amigo de um cara muito improvável. O Aigon Sarini. Desculpou um passinho de dança para ele e tal, ajudou ele a conversar com algumas pessoas. Aí ele ficou bastante feliz no final do baile, depois de conhecer vocês de verdade. E Aigon salvou o dia, só queria lembrar isso. E a Nina conversou com duas pessoas. Um era o profeta de Santa Sanex, o Bobby Myerly, que é uma espécie de oráculo da Santa Sanex, que é uma deusa do fogamento aqui, que são as pessoas do fogamento. Fez amizade com ela. E conversou também com a Ilivana Desdoros, que é a diretora da academia, da escola aqui em Taigon, não é escola de magia, mas uma universidade geral, que é a Academia Alabaster. E ficaram aqui com o amigo dela. Então vocês, basicamente, têm esses aliados aí na cidade, novos. E vocês podem recorrer e conversar, se vocês quiserem. São novos aliados. Bem, enquanto a parte do grupo estava lá dançando e conversando, a outra parte estava explorando as catacumbas do local. E nessa exploração, vocês encontraram algumas coisas importantes. Entre elas, uma vampira, que, pelas roupas, descobriu que era a perfeita Gíria Bainilus. E era dada como desaparecida da cidade, desde muitos meses atrás, quando começou a aventura. O Bobby falou que ela tinha fugido da cidade. Vocês encontraram ela, mataram ela. E, se eu não me engano, o corpo dela jaz em algum ponto do Pepemberg, no momento. O Pepa deixou ela contra o transporte. Isso. E vocês também encontraram a Estata da Shinseng. A grande estrela da ópera, aqui de Quintargo. Que estava desaparecida também desde a Anjo das Cinzas. E, aparentemente, ela foi petrificada. E outras coisas que vocês encontraram de importantes é uma espada. A Reprizzle, que atualmente está na mão do Eluard. É uma espada, é um artefato muito poderoso ligado à fé de Keden Kelen, né? O deus da Begida e dos Aventureiros. E vocês também enfrentaram um grupo de criaturas que vocês não fazem ideia do que se tratam e por que eles estão aqui. Que são os Spinsall Coostists. Que é uma galera que atacou vocês do nada, usando essas maçãs estranhas. Eles derrotaram e eles estão atualmente vivos, presos em algum canto do caso da ópera. E enfrentaram uma série de demônios que estavam aqui disfarçados. Alguns como as Atas, né? Aqueles anjos bons. Então tinha Erines, tinha Pony Devils. Tinha um monte de demônio diferente. E o próprio Baiselai Truni. Vocês descobriram que ele estava também disfarçado. E ele, na verdade, era um Pony Devil. Que era o Chris Macris. E a aventura acabou, com vocês abrindo a porta da Casa da Ópera, depois do grande combate. E soltando na rua zilhões de pediões. Mas não, né? Umas 300 pessoas que estão bastante felizes com o que aconteceu. E motivados com tudo que houve. E foram embora da Casa da Ópera. E estão vocês aí. Depois de explorar a Casa da Ópera inteira. Vocês pularam o que faltava explorar. Encontraram, entre as coisas que não tinham fuçado ainda, um scroll de Stone to Flash. Que é a magia usada para se transformar na estátua. E estão aí, na Casa da Ópera. O que vocês fazem? Pode ser bem. A Nina, depois de ter voltado, ela só tinha sentado num canto. Porque ela estava um pouco abalada ainda. Ela morreu e voltou. Ela estava chorando um pouco. Então, a Nina falou que a gente estava chorando. Não, eu vou ficar com ela um pouco. Foi meio tenso. Pessoas? Tá bom. Me encontrem na loja. Preciso você me ver a prefeita. Eu estou indo para lá com a Shinsen, tá? Ok. Ah, vamos para a loja. É, a hora que a gente saiu, estava caindo. Estava hell's break loose, né? Tipo, guerra civil. É, quando vocês abrem as portas do local, vocês veem vários focos de brigas na cidade. Você vê a Dotares saindo nas ruas para tentar parar as revoltas. Está uma verdadeira confusão generalizada na cidade. Bom, vamos para a loja, né? Temos que botar a ordem. Temos que botar a ordem. Tartiu? Tartiu, loja. Eu estou teleportando a Shinsen para lá, tá? Porque eu imagino que a gente não vai conseguir levar uma estátua assim de boas, né? Como achou? Você tem teletransporte ainda? Não sei o que vocês têm. Último. É, como achou um pegaminho de... Eu posso usar o pegaminho, pá. Sim, tem pegaminho de gesto do Stony. O que vocês farão? Eu também, né? Vocês vão usar o pegaminho primeiro, vamos viajar. Se você fazer teletransporte, quem vai teletransporte e quem vai nas ruas andando? Uai, o TP do Peppa não dá para levar nós? Todos eu acho que não. Todos não, porque é um por três níveis. Eu vou pelas ruas, eu quero ver como é que está a cidade. Eu vou pelas ruas também, para ver como é que o pau está com medo. É bom que os atacantes vão pelas ruas. Sim. A gente vai pelas ruas. É, eu quero ver como é que está a cidade. Nina, você pretende ajudá-los ou você vem comigo para a loja? Eu vou soltar e copiar aqui. Peppa, se você quiser, eu vou para a loja para recuperar as duas. E depois eu tento me juntar com vocês, porque eu posso usar os pergaminhos nas duas. Pode ser. Eu tenho um teletransporte ainda. Então, perfeito. Eu vou com as pessoas, então. A prefeita já está na loja, só precisa levar a chance. Você precisa ir na Pepember, vai ser o centro de vocês lá? Uhum. Beleza. Eu volto já. Então tá, eu não entendi. Peraí, como que vai ser? Vocês vão para lá como? Vou cudir. A Nina vai ter transporte. A Nina vai ter transporte e a gente vai andando. É. Então vai peppa a Nina e a estátua para lá e o resto vai andando. Isso. Quem é que eu vou junto com os magos? Será que eu garantir? Mano, eles vão teleportar. A gente vai andar junto. Você sabe muito bem o que aconteceu no último tempo. É. Vá com eles. Caso dê algum problema, você possa teleportar. Não, o teleporte que eu tinha era do pergaminho. Acabaram meus teleportes. Ah, certo. Eu tenho um. Eu vou... É que ainda assim não é bom ninguém ir sozinho no teleporte. Então vamos continuar no teleporte. Tá, tá. Beleza. Deixa que o pessoal encontre a gente lá. Eu tenho certeza que contos dos dotários eles dão conta. É. Uhum. É, contos dos dotários está de boa. Eu não sei que venha algo muito importante e a gente dá conta também. Ah, e tipo, é bom a gente pular os rios também, porque tipo, se está um caos, talvez a gente possa ajudar alguma coisa. Uhum. Nós voltamos já. Beleza. Se precisar. Pronto. Eu vou teleportar para o local e deixa eu ir. Ih, rapaz. Eita, nossa. Espera aí. Deixa eu jogar esse ro... Tô me sentindo de jogar no water aqui. E vocês se transportam para a Pepember, né? No caso, a... A Nina. E o Peppa. E o Peppa. Aí, ó. Nem foi estranho dessa vez. Gente, conta legada. Esse marro também. Uhum. Ele morou para carregar aqui também, cara. Aqui foi instantâneo. Ele está devagar. Eu não sei nem para mexer nele, sabe? Não é o ato de carregar. É o ato de mexer nele. Quer que eu mexa os tokens? Eu não tenho seus selhos, Miss. Ah, eu estou mexendo aqui. E o resto de vocês vai andando. Ah, pode fazer aqui. Resolveu, né? O resto de vocês vai andando. Bem, vocês estão, teoricamente, aqui. Na casa da ópera. Os outros quatro. Vocês estão andando na rua, assim, na maior. Eu vou tentar ir por... Ser escondido e coisas assim. Ah, como que é a população, cara? Tipo, o pessoal está andando na rua de boa? Não tem ninguém na rua. De maneira geral. As pessoas que saem da casa da ópera estão correndo para as suas casas, sabe? Mas vocês é em barulho. Vocês é em fumaça. Em locais. Isso está muito... Isso está do que é normal. Tem muitas... Muito do otário na rua, aparentemente. Tá. Isso tem que chamar a atenção com o Torre. É que não é exatamente muito fácil. Mas... Tem os... Os... Não, mas se a ideia é passar pelas outras. para saber o que está acontecendo e ir pelo boeiro, não vai adiantar. O que você pretende fazer? Não, eu ia de boa, velho. Tipo... Não precisa ir de peito aberto, mas também não precisa ir, tipo, esconder na cara da esquina. Vamos seguindo. É, é meio termo, assim. Pelas sombras e tal, tipo... É, pelo meio das casas. Evitar a rua principal. Só passar para, tipo, ver se está acontecendo alguma coisa, se alguém está em perigo. dar uma olhada, ficar atento a barulhos de combate, barulhos de incêndios e coisas assim. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, se a gente estiver perto, a gente ajuda. Tor, deck, rola um D100 para mim. Eeey, começou. O... 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 O 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 S A O 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 Animal D Por nada não, mas esses assassinatos aí tá ao contrário, viu? Cara, tem alguém respirando muito forte. Sim, então, né? Se as pessoas tá viva, é bom. É. Isso é bom, né? Ainda assim é complicado. Ricardo, rola um D4 pra mim. Rola com carinho, assim, sabe? Mas carinho muito ou carinho pouco? Ah, eu vou gostar de um D4, cara. Putz. É! Eu vou gostar de um D4, cara. Motherfucker. Já que você pediu... Bom, tem um pra cada. Só uma dúvida. Quando eu uso o metamágico, eu tenho que preparar antes, né? Eu não posso, tipo, jogar um D4, né? A não ser que você seja um sóster, não. Tá. Então vocês estão caminhando pela sua... Vocês não estão exatamente na rua principal, né? Mas não estão se escondendo exatamente do que está acontecendo. Qual que é a... Vocês estão usando alguma machina específica? Qual que é a ideia de vocês? Tô daqui sempre na frente. Ah, eu na frente. É, tô daqui eu na frente e o... A Amber e o... O Roger seguindo. O Roger, você tá com 23 pontos de vida. Alguém te curou? Ops. Eu acredito que sim. Se o pessoal tinha cura, a gente provavelmente curou antes disso aí. Então pode se curar. Gastem as cargas de cura aí. Tá, pera aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Quantas margens ainda tinha? Cara, eu não tô nem vendo minha vida, mas... Porque senão eu não acho que o Roger teria com a gente. Não. Não, é que vocês estão em outra... Em outra layer. É, tá. Eu tô vendo vocês e não vão... Vocês não estão mexendo ali. Loading, loading. Vocês podem se curar. Caramba, a ficha tá demorando pra abrir. Esse jogo de hoje em dia se contava. Cara, é... Se conta aleatório hoje em dia, né? Mariu. Então, né? Quem mais tá com dano? Eu tô um pouco, mas... Eu tô com 18 tomado. Dá pra segurar. Ah, o meu dá pra segurar também. Não sei, foi quanto, Fábio? É, eu só... Eu não sei. Eu tenho que abrir a ficha pra ver, porque eu não tenho token. Você tá, a gente bem. Você tá com pouca vira tomada. Você tá com 94 de vida. Primeiro foi o Roger. Segundo foi a Ember. Eu tô com 94 de 103. Eu tenho 9 pontos de vida. Eu tô full já. Ah, cadê? E o Aluad. Ok, isso tudo. Obrigado. É de graça. Ah, eu vou jogar aqui um pouco. Beleza, pode jogar. Ah, e no caso do... Do torno, é que eu vou ter que ficar queimando magia pra... Mais um assim. Olha, eu tô full life, aí, todos. Eu tô com 48 de vida, hein. Ah, o Rougar, peraí. Vamos lá, Rougar. Nossa, eu não tomei dano? Não. Tá, deixa eu ver se eu tenho magia de segundo. Tenho uma magia de segundo pra queimar. Gente, cadê o menuzinho? Ô, desculpe. É difícil, eu tô trabalhando com um e eu tô só. Aí, é. Não tô acostumado. Pronto. Uma de segundo. Tá bom pra você? Eu tô com 70 de vida. Quantos vocês têm de vida? Eu tô com 70 de vida. Cadê 4? 103. É, se tiver mais um, eu agradeço. Tá, vai ser a outra, não. A partir daí, eu vou começar a queimar item. Tá. Pronto. Se quiser, agora eu com item. Não, não, não. Por enquanto, é 16. Vamos lá. Vem aqui, se vira com isso aqui. Vocês estão andando pela cidade, né? É, eu sempre posso usar meu cajado. Meu cajado ainda tem curas nele, tá? Bem, vocês estão andando pela cidade aí, basicamente, de boa, na lagoa aí, quando de repente vocês ouvem gritos de pessoas. Socorro! Socorro! Ele está aqui! Socorro! Em gritaria, a multidão, aaaah! Sabe, tipo, garotos de garras. Garras não parece bom, mas a gente vai. Vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos correndo. E se você correr na Cível B, que você só... Ô, 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 cara, eu só vou sumando o Balboa aqui. Sabe como que é. Fez o combate de jogo. Balboa cresceu? É, cresceu. Ele está do tamanho do Hoggar agora? Aham. Vixe. Por que será que foram vistos andando na rua? Então vocês vão andando aí, tem um gigante de pedra e um gigante verde. É, o Coisa e o Hulk andando um lado e o outro. Peraí que eu coloquei dois Torda e nenhuma Amber, peraí. Pronto, agora sim. E, cara, vocês viram à esquina e vocês não têm uma visão muito agradável. Vocês veem um grupo de pessoas, população normal da cidade. Alguns deles vão estar no bairro, provavelmente. Sendo flanqueadas por dois Bandevils. E assim que vocês chegam, eles já viram o pescoço pra vocês. E rosam. Foda é uma iniciativa. É, rapaz. Ok, vamos lá. Eu não devia ter tirado a Reprizzal dos macos. Esse é aquele foda, né? É. É. Nossa, eu tirei um no dado. Salva, 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 salva. Tirei um no dado, virei um no dado. Vá se casar, só digo isso. Ah, eu tirei o foda. Tá. Oh, eu preciso desesperadamente tirar um dia pra organizar as músicas da campanha. Boa ideia, eu já sabe. Bota a música de luta de Nével Inter. Diablo, cara. Tô achando, cara. Peraí, isso. Eu tinha alguma coisa falando. Battle Minions, eu disse. Onde está? Roger, toca aí uma presente. Oi? Toca a música presente de luta. Já vou tocar. Acho que não é essa. Como que é o vídeo daquele carinha? Acho que é um vídeo dele. Do nada, ele vê uma luta. Ah, no filme. No Eurotrip. Do maluco lutando com o robô. O Cainha do nada começa a tocar uma musiquinha de luta. Não, não é boa não. Nossa, tem duas musiquinhas tocando. Ok. Não tem mais não. Ah, o Isma Ativo já foi, tá? Beleza. Esse cara aqui, que viu que vocês chegaram, ele ignora a população, se vira pra trás e vai em direção a vocês. Ele pula pra cá e ataca o Balboa. Com a sua garra. Com a sua garra. Com a sua garra. E ele morde o Balboa. Quanto é essa do Balboa? Eu já confirmo aqui. Se há... 18. Beleza. Ele acerta e ele causa... Quanto de dano? 10 de dano no Balboa. É, nada. Tem R.D. total? Caralho. Balboa é... É... A gente vai tacar a Balboa, né? Ele tem 5 mais 5 contraível. Não, não. 5 mais 5? Ele tá marcando aqui como mais 5. Como que é exatamente? Ah, é aquele... Quando eu peguei o Elemental, ele tem aquele trait... De aliado bom. Deixa eu confirmar aqui. Normalmente não é 5 mais 5. É 5 e depois outro 5. Eu já confirmo aqui, cara. Beleza. Enquanto isso... Amber, sua vez. Entendeu? Não. Eu venho... Eluard, você percebe que o telhado aqui das casas mexeu? Aqui tem 4 desses bichos. Eu aviso o pessoal que tem alguma coisa lá em cima. Esse bicho tem alcance, cara? Tem, o Balboa dá alcance, se eu não me engano. Vou verificar pra você com certeza, mas eu acho que o Balboa tem alcance sim. Eu já tinha rolado um knowledge desses, então. Sim, eles tem loot 10. Todos os ataques dele tem loot, não só o Balboa. Eles são larges, gente. É, aqui não dá pra ver direito que eles são larges. Esse desenho aqui não ajuda muito. Eles são larges, ó. Agora tá bom. Agora tá larges. Se eu vier pra cá, eu tomo por tu, né? Oi? Se eu vier aqui, eu tomo por tu, né? Só chegar, não. É, ué, porque eu vou passar aqui, eu entrei e depois eu tomo a nenhuma. Ah, sim, sim. Vai sim, vai sim. Vim difícil não dá pra dar charge? É que tem muita gente na frente, né? Tem que ser linha reta, né? Essa é a questão. Linha reta e sem gente na frente. Foda-se, eu vou vim aqui. Dá pra ir ali onde eu tô? Beleza, dá. Tem hora que eu sair de baixo do papelhado, né? Tem espaço aí. Cara, aí você vê um rabo indo na sua direção. Rabudo. 24, te pega? Não. Ok, eu vou... Colar aqui o que que é o Balboa aí. É que ele, como um elemental... Como um elemental, ele já tem 5. Daí tem mais esse negócio, eu não sei se soma daí. Não, não soma não. Eu tomo 5 de dano, basicamente. São dois RDs diferentes. Beleza. Bem, ele vai dar uma rabada de uma símbolo aqui com seu cajado, Anger. Eu desvio ele com o meu ca... Não, mas eu vou bater nele, calma. Ah, desculpa, peraí. Aí eu pego... Dou um shocking grasp. Eu nunca lembro se eu posso fazer isso. 20 anos jogando com magos e eu ainda não entendi o que eu posso fazer. Mas é isso aí. Você consegue congelar a magia e atacar com a sua espada. Você consegue fazer. Não. Eu sigo. Como você andou, só pode atacar, né? Ou congelar a magia. Você consegue congelar a magia e atacar... E distribuir a magia com a sua espada, sabe? Isso. Então eu congelo na defensiva... Aliás, eu congelo antes de andar. Foda-se. Beleza. E atacou. Peraí, peraí. Você acolhe onde andar? Hã? Você acolhe onde andar? Não, eu vou andar primeiro. Eu vou rodar aqui. Me pareceu perigoso conjurar antes de andar. Então eu vou... Me pareceu muito perigoso. Vou manter minha ação inicial. Aí eu faço um concentration aqui. Passei, sem muitos problemas. Concentration da pega. E aí eu ataco. E eu erro. Eu erro. Foi um. Rola de novo. Rola de novo. Boa. Não, pera. Não. Oh, shit. Peraí, peraí. Rola de novo. A magia é muito foda. Rola de novo. Ai, eu posso rolar de novo? Oi? Tem que curir 1 em 1. Rola de novo. Não, não, não. Minha eyes. E tem que 1d6 brindamente. Levanta sua rapper, Ender. Vai um raio no seu rosto. Vai na sua cara. Você toma 1d6 brindamente. Tá sangrando. Seus olhos estão sangrando. Roda aí, Akai. Barra R. 1d6. 1 de dano. Enquanto eu não curar, vai tomando 1d6 de dano todo turno. Beleza. E o Ard. Sua vez. E o Ard vai te atacando. Você acha que as criaturas conseguem controlar a magia? Só pra confirmar. Conseguiu dar perna em ataques de oportunidade, né? Consegue. Então eu vou passar por aqui. Se ela for me barrar, ela vai tomar perna. E... Eu tenho comate reflex? Peraí, eu não lembro se eu tenho. Eu não sei. Eu tava aqui. Você vai me bater? Vai dar uma rabada. Tá. Ok. Eu paro aqui. X, mas é um feat. Eu não sei que feat que eu pego. Eu consigo dar perna enquanto eu tô passando pelo balboa? Consegue. Eu consigo atacar enquanto eu tô passando pelo balboa? Consegue. Então beleza. Eu dou um repost enquanto eu tô passando pelo balboa. Então rola o seu perna. Já rola eu não vi? Ainda não. Deu perna tranquilamente. Repost. Não, na verdade... Pera. Ignora a cidade. Vou dar um trip nele. É. Vou dar um trip na criatura? Uhum. Um valor desse eu deixo. Qual o valor? Foi o 36? 43. 43. Beleza. E você vai passando por aqui, ela tá uma rabada. Você deflete o rabo e já bate na perna dela e ela vai pro chão. Agora ela tá uma taxa de oportunidade. De todo mundo. Baboa, Ember e Lorde pra me atacar. Talvez o Hogar estiver na área, não sei se tá. Mas eu não ataquei ainda, eu posso? Você tem Combate Reflect? Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver. Combate Reflect, eu tenho. Você pode bater. Eu tenho menos. Tudo porque ele tá caído? Ah, sim. Sim. Eu tenho menos alguma coisa aí, né? Pra acertar. Menos 4 com as Covers. 19. 19, mas o 4 tá caído, é se passeio. Não, não, não. 23 é 100 caído. 19 já é com menos 4. Ah, então ficou mais 4, menos 4. Ah, então ficou 23. Ficou 23. 23 você errou. Não foi muito, mas errou. Aí ela acertou a boboa, acho que errou ou não é boboa? É, acho que 15 não tem mais nada aí, não. Sua arma não é boa não, Fael? Ela tá atacando com a arma boa. Não, eu tô atacando com a outra. Eu achei que eu fosse devolver a outra, eu tirei do macro. Encontre aleatórios, cara. Encontre aleatórios. Gente, Everton. E você abaixa nele no caminho. Ah, a Ember atacou? A Ember não tá pra atacar, Ember. Eu não vi. Não vi seu ataque. Claro que eu ataquei, gente. Eu tô meio crítico, porra. Não, agora. Ataque de oportunidade. Ah, é verdade, tá. Então, desculpa a vergonha que eu passei. Bom, a minha spell ainda tá na minha arma. Na verdade, ela jogou até com você, na verdade. Você trouxe os dois. Não, mas... Você descarregou a você. Sim. Foi um crítico de magia. Tá, deu um crítico agora também. Beleza, você deu o crítico e confirmou, inclusive, tá? Então, seu dano... Mas a minha magia, como assim eu perdi a magia, cara? Não dei de spell, né, não? Você bateu em você com ela. Esse é o problema. Você se acertou com a magia. Ah, mas... Ah, mas... Cara, pelo menos, seu dano se deu 10 DC, já deu. É, pense pra isso lá. Se eu tomou uma monta, você só tá sangrando. E ele abre a guarda, assim, muito puto, com o seu olho sangrando, você enfia a sua rapper na barriga dele, em sangue negro, com cheiro de enxofre. Cai, eu tô continuando o meu movimento, tá? Beleza. Eu venho pra cá e bato nele agora. Aquilo foi o meu parry. Agora você rola de novo. Que combate complicado esse, gente. Pronto. Huggers, sua vez. É, Loard é só assim, né? É crítico, erro, crítico, crítico de novo. Bom, vamos bater o batuque. Bate, bate. Bate forte o tambor. Ativar os bobinhos aqui. Você começa a pisar no chão, intimamente. As duas pessoas entram em combate. E, bom, vamos bater no meninão aí. Ele tá caído, hein? Tá caído ainda. E tem cobra ainda também e tal, mas... É, mas... Só deixa eu ver se recalculou aqui, acho que isso tá certo. Ah, eu acho que não. Andai, recalculou. Loading. É meu filho. É o moço de elevador, hein? O Peppa tem algumas. Mano, o Rovim de talento é o todo mundo. Cara, eu não tô com a puxa aberta aqui pra te dizer. Cara, pelo... Eu não vi pelo Chrome, mas tipo, pelo Firefox tá liso. Sim, eu tô recomendando só o Firefox, tô jogando novamente agora, gente. Nossa, por quê? Olha, eu coloquei pra recalcular no... Aí, agora recalcou. Tipo, não terminou de recalcular, mas recalculou. Aí eu tô jogando pela Firefox, tá muito melhor. Beleza, agora aumenta a minha vida, agora beleza. Caralho. Tem uma raposa, velho. Não tem como dar errado. Bate aí no bicho. Só o primeiro. Não precisa de mais, acho. Você matou ele. Você não matou por muito pouco, mas... É porque eu tirei dois-um no... Porque tem RD, se não fosse RD, você tinha matado. Cara, aí você pia sua Fallshard na peito da criatura caída, levanta ela pra cima, faz um corte, entra o material dela, desmonta no chão, com muito medo de você. Quero ver se levantar agora. A vez da outra criatura, ela... O louco meu, ela fala assim rapidamente. Ah, cara, eu só vou dar um taunt, tipo... Deixem essas pessoas pra trás, se vocês não quiserem sofrer o mesmo destino dos... Ficou invisível, desgraçado. Aparece... O mesmo destino daqueles... Seus companheiros que estiveram no baile. O doido, ela reaparece. Não, ela não reaparece. Não, ela não reaparece, é o Great Reef 20, né? Ah, rapaz! É bonito! Ela... Na verdade, eu não sei. Ah, o Great Reef, essa coisa? Acho que era só o normal, pelo menos. Não, é o Grater, eu que fiz errado no outro jogo. Ah não, tem razão, é quick da divisibilidade. Eu lembro que ela usava como shift action, mas era divisibilidade normal. Quanto que é o seu Grater e outra criatura? Seu touch não, seu cutcut. 23. E ela te dá uma mordida, que causa 12 dano. 12. E aquelas pestes, né? É essa daí que dá aquelas pragas. Aquelas pragas de não curar direito? Era o outro. Não, era o outro. Era o outro. Tordex, sua vez. Esse daí é o problema no rabo dela, que dá apoio. Ai ai. Bom. Eu vou primeiro pedir pro Balbo agir. Dura que... Ah, vamos lá, né? Tem mais um bônus do costeiro e mais dois de acerto e dano aí. Do rage. É que o Balboa não tem o macro. O rage tá dando mais quatro, viu? De força e coisa. É então, mais dois de acerto e mais dois de dano. Certo. Quando tá no chance, acertou. O Balboa dá um Power Vegeta nas costas da criatura e mata ela. Aaaaaah! Pfff. Vai lá, vai lá. Deve parar de se mexer. Bom... E ele anda... Ah, teve algum update que eu não posso calcular o bagulho. Pra fechar passagem aqui. Você agora tem que ligar com o botão direito pra fazer as... É, é o botão direito do mal. Ah tá, isso explica porque apareceu um bagulho aqui. Eu não gostei muito dessa maneira de fazer com você. E eu vou dar um dash aqui então, uma investida. Beleza, e você sai correndo em direção ao diabo e bate nele. Deixa eu ver se tá tudo calpado certo, isso aqui, isso aqui... Tá. É esse daqui, tá o primeiro. Eita porra! Acabou de vocês, gente. Eu não sei se ele é malvado. E a sua arma é Holly. Tá rolando, eu acho, não tá? Tem um 3 ali. Ah não, tem, tem, esqueci que eu aprendi a fazer essa tecnologia. E você ignora a ARD porque a sua arma é Holly. Você bate com a sua... Urgrote na criatura e ela... RANJIDOR assim. O machado pega encher aí na barriga. Você vê os ossinhos rachando, quebrando assim. Você quebra a costela dela. Eita bicho, foi mal. Huger. Huger. Oh, Ember. Uma coisa atrás de você. Aparece. Fala e vai, Ember, agora. A gente enfia uma mordida. Quando sua C.A. de Fat Footed. Eu dou full attack, tá? Mas a primeira é Fat Footed. O resto é normal. Ó, sua C.A. de 19. A normal é 30. É isso, né? Huger. Do Huger? É. Eu? Isso. O Huger acho que ele tem bem mais Fat Footed, não? Ah, é 27. É 27. É 27. É 27. Beleza. Cara, eu errei todos os ataques. Eu surgi aí, te mordi. Você tava meio surpreso, mas eu mordi na sua armadura, assim. E aí, garra, garra e rabada, você bloqueou com a sua armadura esquivão e tal. Beleza. Ô, Caio. Oi. Esses bichos são imunes a quê? São diabos. Sua imune é fogo, normalmente. E poison. Ember, você sente o chão tremendo embaixo de você. Parece que ele pulou do seu lado. Ola? Ele pulou e te ataca. E a gente dá uma mordida. Quanta sua C.A.? Ah, é pouquinho. Eu sou fraquinho. Flat Footed, né? Isso. 23. Acertei 10 de dano. Ai ai. Tá vendo? Agora todos agiram. Pode agir, Ember. Então esse cara já virou em mim, velho. Agora eu vou comer ele de porrada. Eu dou um full ataque com o meu... Com o meu poder supremo de choque. Eu conjuro o ataque na defensiva e dou um full ataque nele. Beleza. Quantos ataques eu rolo mesmo? Você vai dar dois ataques mais o ataque extra da magia. Tá. Então, ó. Os dois... O ataque da magia. Então foi 26. 15 de dano. Mais... 37 de dano elétrico. Beleza. Agora o ataque normal. Mais... 22 de dano, provavelmente. Você tá considerando o dano da... Dano não. O bônus do Hogar já? Ah, não. O Hogar é... Não funciona o bônus pra você. Tá. Foram... Foram dois ataques. Como é que eu sei que uma criatura é conjurada, Caio? Eu não sei se você sabe. Cara... Se... Se... Se você tiver... Se você ver um mago conjurando, ela é conjurada. Basicamente. Se não... Se não, ela provavelmente tá aí mesmo. Se ela ficar poucos turnos, ela é conjurada. Mas você consegue dar penitimente lá totalmente. Mesmo não sendo conjurada, sabe? Funciona numa boa. Vai pro inferno do mesmo jeito. Que eu acho que eu... Eu vou pegar uma habilidade aqui. Foda-se. Não, mas enfim. Foda-se. Se você bate nele. Dá um choque nele. Ele tá um belo dano. Mas... Infelizmente a RD dele barra por conta do seu golpe. Eluard, sua vez. Ah, Caio. Eu vou começar nesse daqui e depois eu vou pra esse, tá? Beleza. É... Trip nele. Primeiro. E ele tá puxando com tudo. Não! Uff. Attack de oportunidade meu do... Torre daqui do Balboa. Manda bala. Manda bala. Nossa. Eu enrolo, velho. Do Balboa tem mais vezes de acerto de dano. Beleza. Ah, bem. Você derrubou ele. Ia bater nele, você errou seu ataque. Balboa abaixa as costas dele. Pux, machuca. O Torre daqui levanta o burache dele. Vai com tudo nas costas do demônio. Vigando com energia positiva. Aaaaah. Bate nele. É uma pequena explosão de energia positiva em volta. E os ossos deles racham todos. Ele cai no chão paralisado. É isso aí. Eu dou um passe de ajuste pra cá. Com o meu segundo ataque eu dou um trip nesse daqui. Tem menos 5. Então, ataque de oportunidade meu, da Embry e do Rougar. Eu acho que eu não consigo. Você já deu a dificuldade de stun? Pode bater com a sua outra mão, se você quiser. Ah, tá. Sua mão livre. Então, beleza. Eu acho que eu errei. Eu também. 19, parece. Você acertou o Rougar por conta da... Ele tá caído, hein. Ah, tá. Pô, velho. Você jogou, qual é, ou não vi seu ataque? É, deu 39 lá em cima. Você acertou. Como gerou um ataque de paternidade... Tem mais 4. Tem mais 4, não sei. É, mais 4 vai 23. 23 não pega. 23 não pega. Ah... Como ele tomou um ataque de paternidade, tipo... É... Toma mais 1 a menos 5. 3. Você acertou e confirmou. E meu último ataque é em menos 10. Menos 10 dá 24, mas tem os bônus e você acertou. Parece. A criatura tá muito machucada. Cara, ele chegou, batendo a criatura foi pro chão, o Rougar bateu com as garras, a Embrya tá com ele e o Lard foi batendo. Rougar, sua vez. Ahn... Bom... Já que sei que eu não posso acertar com o bagulho, eu vou soltar minha arma. Bater com... Cagarra nesse aqui, se ele morrer eu vou virar no outro. O primeiro foi nesse aqui da minha frente. Beleza, acertou e matou ele. Beleza. Virando e tentando acertar o outro. Isso, deu uma agarrada no outro, outra agarrada é... 22. 22 você errou. Querei 5 e 8. Beleza. Esse aqui morreu. Esse aqui é a vez dele. Ahn... Beleza. E ali com um ru de invisibilidade. Desaparece. E vocês ouviram um pequeno barulho de... Uma coisa acontece e ele teleporta embora. Ok. Voa essas pessoas. Vocês estão bem? Obrigado. Deixa eu tirar a barreira da frente. Obrigado. Obrigado. Ah... Voltem para suas casas, se precisarem a gente acompanha vocês. Não. Eu vou se esconder. Aqui é muito perigoso, vamos embora. Aqui é perigoso. Ok. Ah... Arranjei um abrigo, as cidades estão caos hoje de noite. Sim, voltaremos para suas casas. Bom... Precisam de companhia? Não, não precisa. A gente mora aqui perto. Bom... Se cuidem. E as pessoas se escondem assim, fogem. Vocês continuam com a amenda de vocês até... E vocês veem vários focos de combate no meio do caminho. Nada tão drástico como esses demônios que tacaram aí. Mas a cidade está bastante caótica, sabe? Beleza. Vocês chegam... Todo mundo... No Pepember. E vocês chegam... Uma meia hora depois basicamente, sabe? Talvez a cidade não foi tão rápido assim. Ainda mais que o inferno aconteceu. Sim. E vocês chegam lá e está... A Nina e o Peppa... Jogando o dominó. O que é o dominó? Eu acho que a gente tem que acordar um bicho, hein? Estou soltando... Estou soltando... Transformá-las? Uhum. Uhum. Beleza. Nina, você pega o pergaminho de... Flash to Storm. Vai até a Shensen. Começa a conjurar palavras arcanas assim. E... Vai conjurando, mexendo a mão no ar e tal. Até que você toca naquela estátua da Shensen, sabe? Uhum. Ainda penso... Que estátua bem feita. A pose é muito boa. Dá pra uma miniaturinha. Se quiser encomendar... Eu acho que ela não gostaria da ideia. E... Aos poucos... A pele dela... Que está toda cinza e dura e cheia de rachaduras... Vai aos poucos se suavizando, sabe? Ficando mais simples. E toda a pedra em volta da toda essa casca de pedra começa a rachar, sabe? As rachaduras. Até que conseguia conjurar a magia. Falou a última palavra. Begarde um e viou só. A pedra toda se quebra. Dentro dela... Surge... Uma mulher. E ela levanta assim... Tipo com a espada em fogo. O que houve? Quem são vocês? É... A gente te resgatou do... O origem do Truni. Onde está o Truni? Aquele maldito. Calma, calma. Você... Você está... Como eu posso dizer? Você estava em êxtase há muito tempo. Ele está na prefeitura fazendo o que a gente faz melhor. Causa ansiedade. O que? O que ele fez ansiedade? Quanto tempo eu estive fora? Olha esse meio desesperado pra vocês, sabe? Um bom meses. Meses. Já deu anos já, não deu não? Um ano pelo menos? Não. E... Enfim. A gente... Acabou sendo atacado na... A gente... Acabou encontrando você e a prefeita na casa da ópera e... Bem... Ele tentou atacar todo mundo e... Parece que o caos está rolando solto na cidade. Meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Calma, calma. Sente um pouco. Eu vou fazer um chá pra você. Na verdade, chama a prefeita que a gente explica de uma vez só. É, sim. É verdade. Ela olha no chão. Meu Deus, a prefeita está morta! Calma, calma, calma. Ela foi transformada em vampira e nós já vamos desfazer esse processo. Ai meu Deus, vampira! É pra você ir numa vampira? Calma, calma. É. Eu vou... É... Espera um minuto. Daqui a pouco eu faço seu chá. Aí ela tá me olhando assim. O que está acontecendo? Eu começo a... Eu pego o pergaminho de Rise of the Dead e começo a conjurar pra trazer a prefeita de volta. Ela olha pro Cogar assim quando está fazendo o negócio. Ele está do nosso lado? Está sim. Tipo, eu faço aquela cara de... Olá, assim. Uma gente boa. Simpática. É, eu estou nascendo. Todo mundo aí. Todo mundo aí, Fael. É, eu achei que a gente estava longe ainda. Eu acho que o cara estava acontecendo ao mesmo tempo. Tá todo mundo aí. Eles chegaram aí. Ok. Eu imagino que eles esperaram você chegarem pra acessar, né? Não, a gente estava fazendo isso antes. Ah, então. Pelo que eu ouvi o Peppa falando, ele fez sozinho. Beleza. É. Ok, ok. Acho que precisamos pra eles chegarem. E... É melhor que quando todo mundo chega, esteja todo mundo calmo já. Chega aí e tem uma bruxa e um cara encapuzado, né? Tudo bom. Pequeninha a gente deve conhecer. De que você tem pelo menos? Eu... Eu assisti a... As apresentações dela. Mas nunca falei com ela pessoalmente, tá? Não, mas... Ela certamente já te mandou, sei lá, uns chamuzinhos assim na plateia, sabe? Ela é muito carismática. Ela percebe que você ia lá que você está fã dela. Peppa, é a pessoa que você tem mais... Vocês dois, né? São as pessoas que são a pessoa que vocês tem mais... Super fãs dela, cara. Vocês estão aí... De frente com, sei lá, o Michael Jackson de vocês, sabe? E... O Michael Jackson de vocês. O que você acha? Eu só adoro as duas vinhando pra cá. É, então. Eu separo a cadeira mais fofa da loja pra... A gente aproveita, antes de... 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 Eu conto a magia pra sair da forma, né? A gente fica tirando fotos dela... Lá das tallas. E... Continua a gerar magia de Ressurrection lá. E você vai falando palavras, enchendo as mãos, enchendo as mãos... Até que você toca na prefeita... Quando você toca... Esse olho dela aberto, meio branco... É a primeira coisa que muda. Ela fecha o olho. E.. A boca fecha. Quandobre novamente o olho... Hidrado de vampiro, de morto, é um olho normal, um olho meio azulado, e os dentes, quando larga a boca de novo, não são aqueles caninhos ciberantes, uma boca, aquela dentrena normal. E aos poucos, a cor voltando para o rosto dela, inicialmente um ponto na testa, mas você tocou ela pela primeira vez, nasceu o dedo, e essa cor vai se espalhando por todo o corpo dela, que não, tem alguém respirando, é a prefeita respirando, e ela volta, e quando ela volta, misteriosamente, o chapéuzinho surge na sua cabeça. É, o chapéuzinho surge na cabeça dela, isso é bom. Olá, prefeita, que bom que você está em segurança agora. Você levanta assim, muito obrigado, muito obrigado, meus amigos, obrigado por acabar com essa forma patética que eu estava. Então, agora vamos às explicações. O Truni armou uma cilada pra gente. Gnome, Gnome, não me lembra. Estava respirando muito alto, cara. Não tem jeito, cara. Não tem como, o microfone é num lugar, não tem pra onde eu puxar. Prende a respiração. Não é importante respirar. É. O Truni meio que armou uma emboscada pra gente na casa da ópera, eu e meus amigos estávamos atrás de vocês duas, e nós e nossos amigos estávamos atrás de vocês duas, e bem, conseguimos trazer vocês em segurança, inclusive logo eles estarão chegando aqui. Você estava fazendo uma respiração mesmo? E, de repente, a porta se abre e entram as duas ou quatro pessoas, porque a gente não tem que ficar fazendo cenas contando pessoas aqui. É, tipo, entra o primeiro anão, né? Agora entra dois anões. E vai entrando todos os outros vídeos do Silver Havens. A prefeita, olha, especialmente pra quem lutou contra ela, que eu acho que foi autor daqui a Peppa e a Ember, né? Se eu tô enganado. Ela, basicamente, bate a cabeça assim. Obrigado, meus amigos. Obrigado por terem acabado com aquilo que me tornara a pior parte de virar um vampiro. É que você está ciente de suas maldades e de tudo aquilo que você faz. Eu vou entrando e vejo que as duas estão bem saudáveis. Eu, tipo, já abro o sorriso. Eu vou cumprimentando. Ah, prefeita, Dilia? Shansing? É bom ver vocês. Vem novamente. É uma honra estar na presença de vocês. Ah, prefeito. Eu acho que isso aqui pertence a você. Eu entrego a reprisão pra ela. Ela abre o sorriso, sim. Fico feliz que, afinal das contas, a minha espada pode ser usada para combater a equipe do prefeito. Foi graças a ela que muitas vidas puderam ser salvas essa noite. Ela pega a espada, assim. Ela olha pra ela, se encontra a luz de um... Não, não, não. Um long-term artificial que tem aí. Provavelmente uma pedra, uma ever-long-term que vai ficar na sua loja. E ela faz uma pequena prece. Eu tenho que entender. Muito obrigado. E enfia a espada na bainha. Aí a chance ele falou assim... Mas, gente, o que tá acontecendo? Me expliquem. O que ele fez na cidade? Alguém morreu? Bom, acho que por enquanto tá todo mundo sendo atacado, né? Aliás, com vocês quatro aí, como é que tá a situação na cidade? Ah, tá um caos. Depois do baile, aparentemente as pessoas começaram a correr e focos de incêndio, demônios. Vários pontos de combate. A gente acabou enfrentando alguns bone devils no caminho. As pessoas estão com bastante medo. Achei isso aí, pra vocês falarem. Minha loja, o que aconteceu com a minha loja? Tem uma loja? Tem uma loja? Não, não. É o Superstar, é uma loja de estudantes musicais. A gente já foi lá uma vez, não é? A Embra foi lá uma vez. O lugar tá destruído na noite de fechas. Logo no... Ah, é o que eu lembro, eu lembro dessa loja. A Embra comprou uns scrolls lá, no zoológio dela. Com a clériga icônica. Isso, acho que foi. Sua loja não existe mais, gente. O quê? O prefeito já assumiu há alguns meses, como tínhamos comentado. E desde que ele assumiu, ele começou a tomar medidas cada vez mais loucas, muito sem noção. Incluindo a proibição de chás. Que até hoje eu não descobri qual é a piada disso. Ele também iniciou torturas na cidade, queimou estabelecimentos. Impediu que os navios aportassem e as pessoas descessem dele. Ele tá cobrando impostos absurdos pra passar pela ponte. Ele realmente acabou se tornando um grande tirano na cidade. Algum de vocês, por um acaso, encontrou um Velociraptor falante? O que? Não que eu me lembre. O que é um Velociraptor? Ah, é um... Imaginem um lagarto com algumas estranhas penas. Um lagarto das grandes desse tamanho. O nome de uma pessoa. É um dinossauro, vou fazer sequência pra esse nome. Tenho certeza que não vi nenhum. Ah, Guttgar. Onde você estará, Guttgar? Bom, a Solange foi queimada na noite das 15h, mas... Talvez tenha restado alguma coisa lá ainda. Ah, já se passou bastante tempo desde aquela época, mas... Talvez você queira olhar. Bem, depois vemos isso, mas... Quem são vocês, pessoas? Ah, somos os atuais Silver Havens. Os Silver Havens? Os Os Olímpicos da Solange? Após o Truni ter tomado a cidade e começar com sua tirania, os Silver Havens acabaram se unindo novamente pra poder colocar as coisas no lugar. Mas vocês são relacionados aos antigos Silver Havens? Não. A gente apenas descobriu sobre eles recentemente. Ah, prefeita Gíria, queria pra vocês falar, como vocês sabem, o paradeiro de Jack Tal, a original Silver Havens, o líder deles. Ah, dos túmulos lá caiu, ela tava morta ou... Desaparecida. Ah, a gente esteve nos túmulos do Silver Havens recentemente, num local aparentemente secreto. O túmulo dela estava vazio. A gente se fala, sim, eu conheço esses túmulos, na casa da ópera, vocês dizem, não é? Exato. Eu posso visitar lá de vez em quando para buscar inspiração. A gente se fala, eu sei onde Jack Tal está. Ela é a Vivi ainda. Onde? Ela está presa no Corzão de Quintana. Desde que a Guerra Civil ela está presa lá. Durante anos eu tentei conseguir permissão para chegar até ela e libertá-la, mais a coroa de que ele é a Axie de Minigol. Ela é uma elfa, por isso eu tenho vida prolongada. Faz quanto tempo isso, Kai? Ah, uns 80 anos. Ela é uma elfa, então. Ela é uma elfa, então ela vai estar uns 2 anos mais velha. São 80 anos ainda preso. Sabe-se lá o que fizeram com ela. É verdade que ela está viva, Jília? Bem, o último relatório que eu li sobre os presos na prisão de Quintana Argo relata que ela ainda está viva. Eu não podia ter acesso ao local, mas eu tinha relatórios diários da guarda de comunicação dos presos lá. E ela ainda vive. Qual a chance de ainda ter uma prisão? Com balboa? 100%. Somos Silver Ravens. Se a gente não conseguir, não acho que ninguém mais na cidade consiga. A Shinsen olha pra você assim, meio preocupada. Ah, pessoas... Como está a Casa da Ópera? Ela ainda está inteira? É... Como eu posso dizer? Sim. O Vazilai assumiu a Casa da Ópera como seu ponto de governo. Atualmente, lá está uma... uma bagunça. Pelo combate que tivemos. Mas ele não está mais lá. Vocês dispostaram de ir de lá, isso? Não, a casa... Na verdade, ele nunca esteve lá desde que o combate começou. Só uma imitação barata. Ela abre o sorriso assim. Então, talvez, haja uma esperança para nós e para a cidade. O que quer dizer? Já ouviram falar na Canção de Prata? Seria análise de alguma coisa? Pode ser análise de History. Não. Não vou falar. Ah, com certeza. Bom, History. Talvez não. Qualquer coisa só da arte, qualquer performance. O Peppa sabe. O Peppa não sabe, cara. Caramba! Deixa eu tentar aqui. Nola de Pintreio ou o quê? Qualquer coisa relacionada... Só da música. Nobreza não, né? Nobreza não. Performe, pode? A gente Peppa não sabe. Performance funciona. Performance dança funciona? Beleza. O Peppa, você sabe. Para a performance é mais fácil. Mas quando é uma fucking canção. Não, não. E aí? Tipo, você ouviu falar que há muito tempo atrás os Silver Reims Originais eles tinham uma espécie de ritual bárdico. Eles intuavam uma canção muito bonita inspirada na luta das pessoas aqui de Quintargo contra a tirania dos trunes e era uma canção que era inspirada em rimas de mineração, sabe? Aquelas músicas críticas que as pessoas cantam enquanto estão batendo em pedra e coisas assim. E eles cantavam essa música na casa da ópera de Quintargo e a casa da ópera emitia uma aura mágica e essa aura meio que fortalecia todas as pessoas a enfrentar diabos, demônios e coisas assim. Era um ritual bárdico muito poderoso. Se você ativava ele durava semanas às vezes, sabe? Durava bastante tempo. É um amor, hein? Queria saber disso aí antes. Você fala pra eles conta sua história, Huber? Sim, conto. O que você disse pra eles? Não, eu conto. Vamos cantar! Bom, aparentemente tinha uma canção, um ritual que eles faziam lá na casa da ópera que ativava uma inspiração que dava vantagem contra demônios, essas coisas. E ele tinha uma duração até que dependendo longa. Sim, os Silver Haves Originais, quando eles tinham que enfrentar um grande desafio, incluindo as invasões, os trunes, eles usavam a Canção de Prata na casa da ópera e ficavam muito mais poderosos para enfrentar qualquer que seja os inimigos. De certa forma, talvez a Canção de Prata seja responsável por eles terem orientado tanto tempo na cidade durante a revolta civil, durante a guerra civil. entretanto, o segredo da música apenas os Silver Haves dos Jornais tinham, ninguém mais tinha. Se a Jackdall está viva, talvez ela possa nos ensinar como fazer esse ritual. Pode ser bem útil. A gente vai resgatá-la. Não se preocupe, gente. Deixa eu perguntar, a gente tem acesso às plantas desse local? Da prisão? A gente vai falar talvez eu tenha alguma coisa no meu escritório sem nem desistir. A gente não teve nela uma vez? Não. O que foi entre a outra pessoa que a gente resgatou de uma prisão? Eles estavam não numa prisão, eles estavam numa... Tem uma prisão que eles resgataram, mas não era aquela lá. Resgataram as pessoas da... Como fala? Do lugar dos lotares. Essa aí fica no castelo de Quintargo, a prisão principal da cidade, sabe? Ok. Para terem uma ideia de onde fica, ficava no castelo principal de Quintargo. A gente sempre fala tem... Agradeço por terem me resgatado, por terem me devolvido à vida e por terem contado da cidade que eu estive fora. Fico muito feliz de Quintargo poder contar com vocês. Ela olha assim... Eu conheço você. Você é professora da academia, não é? Sim, sim. Eu ainda... Eu ainda mantenho esse cargo, eu acho. Você é a irmã da Ava também, não é? Você conhece ela? Ah não, tá, errei. Você conhece a Ava? Ela me falou por você quando ela ia me visitar. Fox caiu? Eu caí. Não. Alguém caiu, mas voltou. Sim, eu sou de lá. Faz algum tempo que eu abandono o meu post para me juntar ao Civil Ratings. Eu seguro a mão da Nina. Ela vai até você assistir, dá um abraço. Obrigado por ter me ajudado a resgatar. Seu nome? Ela ficou corada duas vezes. Deu um pano assim, pano. Ah, ela... Eu sou a Nina. Prazer, Nina. Meu nome é Shinsen. Ela dá um abraço forte, assim, sabe? Eu tenho as nossas costas. Dê ela a vida para o próximo, vou dar a mão para ela que é o Eloard. Você eu não conheço. Meu nome é Eloard. Eu não sou daqui da cidade, mas é uma honra poder estar ao lado de vocês quando a cidade mais precisa. Bem, é bom saber que pessoas de fora podem ajudar a cidade em sua alma de maior necessidade. Tenho certeza que seja lá de onde você veio, certamente tem histórias incríveis para contar. Adoraria saber mais sobre elas. Assim que as coisas acalmarem, será um prazer. Ela se vira para a Amber. Eu acho que eu te conheço. Você não era aquela mulher amaldiçoada pelo fogo que andava para ir com uma aranha? Eu era. Você está bem diferente agora. Sinto uma aura de bondade amando de você. O que houve? Você viu? Eu sou boazinha agora. Sou um amorzinho. Eu encontrei... Não encontrei Jesus. Como é que é o nome do irmão do... Aedran? Eu encontrei a Aedran. Aedran? Você diz o rei de Corvoça? É ele mesmo. O irmão desse daqui. Você é o irmão do Aedran? Por isso eu vou te dar. Spoiler! Spoiler! Que nome do caramba! No! Que fita, hein? Eu sou... Eu não posso mentir. Ele é meu irmão, mas... É uma longa história. Bem, caso o encontro de cima novamente, eu fiquei muito honrada quando ele me convidou para cantar na cidade, quando eles criaram a sua própria casa da ópera lá. É muito bom ser reconhecida por alguém tão bom e tão bem devoto de Senerai como eu. Pode deixar assim, sim, eu avisarei ele. E você... Ela olha para o Lord aqui assim. Você, um anão ajudando o Senhor Ravens, coisa mais diferente. De onde você veio, Senhor Anão? Olha, é uma longa história. Eu vim aqui através do... da minha prima que... ela... ela devota da Deus dos Humanos, eu não lembro o nome dela, desculpa. E o Medai? Isso. Ela... a prima serviu o Medai. É uma longa história. Eu fico muito surpreso de ter um devoto de Torag aqui. Vocês estão ligados à família e às tradições. É estranho você deixar... ou simplesmente de lado para ajudar seus amigos. É, então, eu vim pela minha prima, então, também estou aqui pela minha família ajudando os outros. Bem, eu acho que, por mais contas, ela olha em volta, assim, você encontrou uma nova família também. Sim, eles são... bem peculiares. Aí ela vira para você, Huger. Estou impressionada com você, senhor. A princípio parecia apenas um cortamontes, mas sequências de música realmente impressionou. Ah, muito obrigado. Eu gosto um pouco de música. Não sou assim como você, mas eu arranho um pouco. Vejo que você tem uma voz muito valiosa também. Obrigado. qualquer dia podemos, como posso dizer, fazer uma peça na Casa da Ópera que me disse. Seria uma honra. Bem, meus amigos, obrigado por ter me resgatado e por ter a curiosidade enquanto eu estava bem incapacitada. Agora que bem, não estou mais incapacitada, tenho um pedido para vocês. Liga. Ela se ajoelha assim. Vocês permitem que eu me junte aos Silver Havens? Claro, Shinseng. Por favor, se levante. Não temos esse tipo de comportamento aqui entre nós. Ela se levanta. Eu vivi a vida inteira lembro sobre as histórias dos Silver Havens. Era eu a pessoa que mantinha aquelas lápides. Eu conheci alguns deles quando eu era mais jovem, os últimos deles. E é uma honra ver uma lenda como eles voltando à realidade quando mais precisa a cidade. não vejo ninguém mais qualificado para eles estar conosco. E a Gília fala, me desculpem que abriram um pouco esse clima de encontro de vocês, mas agora que bem, ela olha para fora assim, está em caos, quais são as pessoas de vocês? O que eu posso fazer para ajudá-los? Gília, garanto que sua presença na cidade provavelmente vai trazer um novo rumo ao apoio da população. Se aqueles que tinham o Truni como prefeito de direito virem que você está vivo e bem e você contar a sua história a eles, tenho certeza que aqueles que ainda tinham alguma dúvida talvez voltem para o nosso lado. Mas a gente precisa se reunir com os outros, a gente precisa realmente saber quais são os nossos próximos passos. Bem, e quando podemos encontrar os outros? Não sabia que tinha mais pessoas envolvidas nessa causa. o nosso grupo é grande. Nossa, eu quero conhecer todos, estou muito empolgada. Vocês vão se surpreender. Assim que vocês estiverem bem e puderem partir, a gente pode levar vocês até eles. Você fala, bem, eu estou pronta. Eu estava precificada, mas estou bem. Descansei com muitos anos. A Gília fala, eu por outro lado sou um pouco cansada. Depois de passar todo o tempo com morta-viva, é estranho estar num corpo-vivo novamente. Se puderem me dar algumas horas para me recuperar, eu agradeceria. Claro. Ah, que recuperar o caralho, que esse cara não é brincadeira. Tem cura aí para isso. Tá achando que você está na tua casa? E ela fala para vocês também, a Gília, vocês parecem cansados também. Vejo várias marcas de combate, roupas rasgadas. É, eu acho que vão dormir. E o Tordek sem um arranhão. É isso, cara, tem uma barbinha com os cão-do-inferno lá. Você se lembra disso? A Nina com vestidos de festa todo rasgado e queimado. Mas tinha cara que era bonito. Ô, Caio. Oi. Depois cria um atributo para mim lá, porque toda hora eu perco o track dos meus focus points lá. Para mim fazer isso depois do jogo? Porque se fizer agora vai ficar lento para mim aqui, porque é super lento mexer essas coisas agora. Não tem gente aqui no Corrente. Lembre-se de novo que você ganhou o buff que vai durar essa campanha toda. É verdade. Essa temporada. Eu não lembro qual era o buff, velho. Puta que pariu. Onde que eu anotei essa merda? Se não me engano, era mais um e vários atributos, várias resistências, e um deles você escolhia para ganhar dois. alguma coisa assim. Depois eu te falo dormir aqui nesse local. Não parece muito seguro hoje dia fala. A gente tem um outro local um pouco mais seguro. A gente pode levar vocês até lá. Vamos então. É melhor. Nina, como está a Jilly e a Sense? Elas precisam de algum cuidado especial? Só acredito que um pouco de tempo. quando a gente vai quinto. Normalmente. A minha dúvida é se a Jilly está com nível negativo permanente. Não, porque ela usou uma magia forte, eu acho. Beleza. peraí. Eu posso ser enganado também. Ela perdeu dois níveis, né? Eu não lembro. Uhum. Rise dead. Ela perde dois níveis. Permanente. vai ter que usar a mudica para tirá-la. A gente vê isso. Mas está viva. É o importante. Ah, a gente conseguiu recuperar algumas coisas da Casa da Ópera que aparentemente o Trun havia deixado de lado. Lá na nossa base eu te mostro, mas muito material de partituras e canções e coisas de arte. E documentos de história que podem ser salvos. Ela fala para você bem, eu não imaginava que o Trudy fosse estudar a arte. Estranhamente, aquele homem bruto como ele é, é apaixonado por música também. Apesar dele querer estudar as obras de artes apócritas que temos lá, ele sentia dor no coração em fazer isso e não o fez. Ele tem coração. Ele é bastante megalomaníaco também pelas coisas que existiam no caso da ópera. Em uma das salas existiam quadros e pinturas dele em poses especiais. Nada referência à rainha ou aquele oxo. A gíria fala ele não é se dá bem com a rainha. Conseguiu ouvir isso das histórias que ele contava para os seus homens. Isso pode ser uma vantagem para a gente. Bem, vamos para a casa da ópera, vamos para a base de vocês, vamos descansar. Sigam a gente, qualquer coisa a gente protege vocês. Até chegar lá. Vocês vão para o esgoto dessa vez? Uhum. Então, tranquilo, vocês chegam no esgoto, vocês dormem e alguém começa a dizer alguma coisa, com alguém ou podemos avançar para o dia seguinte? Pode avançar. Quantos teleportes você tem, Peppa? Por enquanto, nenhum. Amanhã, diversos. Por quê? Porque a gente está cheia de loot para vender e eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso na cidade agora. Ah, não, isso daí eu consigo fazer. Amanhã eu consigo fazer. Beleza. Bem, vocês dormem na casa da ópera, as pessoas encontram a Shensei e tal, ficam felizes conversando com elas todas e no dia seguinte, mais ou menos umas 8 da manhã, vocês marcam a reunião do Silver Havens. Está aqui o Conselho de Prata, todos os membros do Silver Havens e a Gile é com o Toque Vampiro que eu não fiz o Toque Novo que eu esqueci, mas estão todos vocês aqui. E assim que vocês entram, o Hexos começa. Bem, bom dia meus amigos, como vocês passaram essa última noite? Fico muito feliz que vocês tenham conseguido invadir a Casa da Ópera e resgatar duas incríveis aquisições para o nosso grupo, a Prefeita Gília e a Grande Estrela Shinsen. Pode falar, pode falar. A gente só estava no local certo ou não era certo. Entretanto, meus amigos, nem tudo são flores. Desde que o desastre aconteceu, a cidade está completamente alterada daquela hora antes. Vem guardas patrulhando a cidade de maneira geral. O prefeito basicamente redobrou a segurança em todos os locais. O único local relativamente seguro longe das guardas é justamente o distrito de Galha Quintargo. Nós temos nossos homens lá. O pai do Roger e seus homens, os homens do Rexos, os homens dos Sabinos estão lá impedindo que a guarda entre em Galha Quintargo. A população aqui, de maneira geral, foi muito ajudada por vocês em várias situações. Isso faz com que as pessoas evitem entrar aqui. Aqui é um lugar único local da cidade. Se o que vocês têm a dizer? Tô falando pro resto do pessoal. Octavius, levanta. Eu dei uma volta pela rua mais cedo e bem, o turguinho repetiu umas três proclamações. Ele tira uns pés assim que ele descolou de algum mural, tá? Eu esta aqui é a proclamação décima primeira. Com o aumento das atividades rebeldes, dói meu coração impor o fechamento da ponte sombria, exceto para viagens oficiais, oficiais do governo, mas essa medida é necessária para garantir sua proteção. Sujo rebeis não devem ter para se livre pelo ilubilis, e até que vocês nos ajudem a cortar suas asas, a ponte sombria promete estar fechada sob guarda. A ponte que antes tinha impostos pesados está oficialmente fechada. Não é só por lá, apenas oficiais do governo. E as pessoas que têm trabalhos em doutorado da ponte, suas casas, nem elas têm permissão? Ninguém tem permissão, apenas oficiais do governo. Quais são os outros decretos? Ele pega o outro papel, proclamação décima segunda. O culto público de qualquer divindade que não seja Lorde Asmodeus, senhor de que ele AXE, com estabilidade, estado avante proibido. Todas as obras de arte e artifícios que ostentem ou representem símbolos de outras religiões menores devem serem entregues a adotarem. A adoração dos Ocutom, Abadar e Xerim pode continuar apenas dentro das pés de seus respectivos tempos. O descumprimento recorrerá em rigorosas medidas corretivas. E a última, Octave. Mas é um filho da a última, talvez a pior de todas. Proclamação décima terceira. Os anarquistas destrutivos e ruinosos conhecidos como Silver Havens estão doravantes proscritos e até que seus líderes se rendam ou sejam capturados, todos os hipotizantes dos Silver Havens devem negar apoio a este grupo estranista ou serão punidos com multa, aprisionamento e excruciação. Oh, droga. Quantas das pessoas são declaradamente nossos aliados na cidade? O que é isso que a gente conhece? Um número grande de pessoas está sob risco. Inclusive famílias nobres. Famílias nobres, comerciantes, pessoas comuns que foram assaltadas por vocês. A cidade está toda sob risco. Eu vim dizer que as patrulhas deles que estão andando por aí e perguntando pessoas e perguntando coisas sobre ligação com vocês. Bem, tá complicado. O que a gente pode fazer para proteger as pessoas? precisamos retomar a cidade. Eu acho que não existe mais meio termo. Agora é guerra. Uma coisa importante que a gente falou de ver. Aqueles caras amascarados. Vocês fizeram o que com eles? Que caras amascarados? Vocês derrotaram no bairro. Se a gente não esqueceu eles trancados lá dentro. Aí demorou um momento. Eu acho que Eu acho que a gente deve ter amarrado eles, prendido eles e talvez eles estejam aqui. tenho certeza. Eu não acho que a gente pode trazer eles pra cá de certa forma. Não então. Não se tirar a da ópera, sabe? Depende da quantidade. Ah, então. Quantos estavam vivos? Acho que todos. morreu. Acho que morreu. Acho que o Huga matou um. Se não me engano. querer. Três. A gente não teria conseguido lutar contra os Bonne devils contra os três. Com os três juntos com a gente e o pessoal não teria conseguido teleportar. O máximo que deveria ter acontecido seria se algum grupo tivesse trazido eles. A gente não teria essa condição. Beleza, beleza. Beleza. O grupo do Wolfgar trouxe eles. Eles são presos em um lugar aqui. Beleza. Bem, a Laria fala pra vocês. Tem mais coisas também. Tivem assassinatos aqui em Ode Quintargo. Um grupo de pessoas estavam andando pelas ruas e foram assassinadas fiamente. Eu tava andando aqui perto para encontrar o local e basicamente bem. as pessoas estavam mortas assassinadas e todas riscadas com facas tinham coisas que em suas costas. Que coisas? Eu não seria infernal, mas era uma língua estranha. Quantas pessoas? Quatro pessoas. Peraí, quantos são quatro pessoas? Quatro pessoas. Que predição. Temos as proclamações, temos assassinatos, temos ameaças às pessoas que auxiliam a gente. Isso, chega uma pessoa correndo pela local aí. Correndo, gente, gente! Quem tá correndo? A Milas. Que foi, Milas? Vocês ouviram alguma coisa sobre o retamon? O retamon? É o dinossauro da... Não, o retamon é o cara das flores, ou o cara de Milani. Ah, o da cidade. Não, o que aconteceu com ele? Então, ele desapareceu, desde ontem, não sabemos onde ele está. Eu achei que ele falava com vocês. Não, ele não estava lá no baile com a gente, eu acho. Se ele estava de máscara, eu vou ficar sabendo. Milyari fala, ele não estava no baile, eu certamente teria reconhecido. Talvez ele tenha sido captado como perfeito. Maldito. Pera da puta, tem que achar então. Ah, alguma pista onde a gente pode começar a procurar? O retamon é um aliado nosso. Talvez na loja dele, os pius diabo. Vamos lá, agora. Ah, a gente não pode simplesmente ignorar uma ameaça direta com o Silver Ravens, o retamon é um aliado nosso, a gente não pode simplesmente deixar ele de lado. nesse momento abre um portal lá no meio da sala. Opa! Puxa, a mão está na banheira. Todo mundo saca as armas assim, desesperadamente. Mas quando o que sai do portal as pessoas ficam um pouco mais aliviadas. Ok. Mantis e Molly. Bom e vocês? Mantis e a Molly meio Apple. vocês têm um bom time. Obrigado, obrigado. Quanto tempo, Silver Ravens? Ah, prefeita, quanto tempo. Quando foi a vez que você foi pra Vyre? Ficamos de nos encontrar pessoalmente na minha cabida dos prazeres. Eu dou uma piscadinha pro prefeito. A prefeita apenas, eu não quis ir, muito obrigado. Aí ela vira pra você assim, e você, minha doce Amber, quanto tempo. Saudade da sua boca. Ela vem e te tasca um beijo assim. na hora que ela tá vindo eu dou uma desviada assim, de lex. Você dizia? O rabo dela vai no seu rosto assim, tenta empurrar o rosto de volta em direção a ela. O cara não. Você tá recusando os meus braços? A Nina não tá aqui, mas eu sou Manoel. Eu sou Manoel. A Nina não tá ali. Dá pra tá aí a Nina, peraí. Agora a Nina tá. Não tá, eu sou Manoel e aperta a mão dela. Caramba, viu? Eu sou uma pessoa policasta. Todo mundo se me recusando hoje. Aí a Lária. Eu não. Caramba, Lária. A Lária. Eu gostei de você. Pequenininha. Pode ser interessante. Eu lembro pra viagem. Em todo caso, eu só vim aqui pra trazer a minha companheira Molly. Ela irá explicar melhor o que tá acontecendo pra vocês. Beijinhos, amigos. vão te ver, Matisse. Lembre que estarei sempre com vocês. Isso é tipo você, ainda, na piscadinha. Ela desaparece. Ah, eu sou uma pessoa pura. Molly, o que houve? No bug. Bem, lembra daquela mulher que vocês encontraram no baile? No baile, não. É. Esqueci a palavra. Jantar? Isso. Ela era uma wire hat. A mole, né? A mole é a maior hat. Sim. Mas, quais delas? Aquela mulher que não gostou da cara de vocês. Uma velhinha oriental. Porque a pessoa invadiu a casa dela, né? Sim. O que tem? Depois que vocês foram embora de de Vyre, eu esqueci um pouco sobre ela. Bem, eu descobri que ela é líder de um culto a Nogaber. E ele enviou pessoas aqui para Quintaga para caçar vocês. Não sei exatamente a razão, mas ela gosta de vocês. Manda vir ela e mais uns 10 do tamanho dela que ela não está na conta, não. Bom, obrigado por nos avisar. O que exatamente é esse culto dela? Bem, é um dos cultos de Nogaber. Ele basicamente é o pai da serra. Pessoas que gostam de ir, como posso dizer. Fazer tatuagens, sangue frio em pessoas e marcações. É um culto bastante defasso. Infernal? Às vezes. Aparentemente tem tido uns assassinados na noite passada com marcações nos corpos e Infernal. Eles são assassinos, serial killers que atacam pessoas a ismo. Seria uma razão. Elas atacam e matam. A razão deles de estarem aqui é vocês. Se eles estão aqui por nossa casa, as pessoas estão morrendo por nossa casa, a gente também precisa cuidar disso. Mas primeiro a gente realmente precisa achar o retorno. Bem, o Rexos fala para vocês. Bem, amigos, acho que é bom começarmos a encarar a cidade que é molestada nesse momento. Ele pega o mapa de Quintargo, assim, tudo quintadinho e mostra para vocês. esse lugar aqui que eu marquei de azul é o de Estúdio de Quintargo. É o único lugar seguro para nós. É um local em que nós conseguimos patrulhar as ruas e nos manter seguros, afastados dos guardas do Bairro de Lai. Quando estivemos aqui, estamos bem. qualquer lugar que não for aqui, bem, é perigoso. Ele vira assim para a área e vira para você, Peppa e Amber. Se fossem vocês, não iria para os outros de vocês enquanto não conseguimos dominar aquela parte da cidade. Como a gente faz? Senhor, senhor. Deixa eu perguntar, se eu digitar, vocês escutam muito? Bastante. Bastante. Pra caralho? Pra caralho. Vou botar um monte de coisa aqui, deixa eu escrever uma narrativa. Beleza. Como a gente faz para trazer de volta a paz para os outros distritos? Bem, não sei dizer. Cada distrito deve ter um líder ou uma pessoa ou um ponto que deve ser a central deles, o lugar onde eles estão mais fortes. Se eles conseguirem enfraquecer esse distrito e conseguirem tomar de volta, funciona. O Bairro de Lai atualmente controla boa parte da cidade. Rafael, você consegue colocar aí na tela uma uma caçãozinha que é os pontos de autoridade? Consigo. Vou colocar ali perto dos portos, pode ser? Pode, pode ser. Tem 1.700 pessoas que atualmente já... Caralho, eles estão bem. Tem que achar qual que é o... Achei. Como que é o nome disso? Colocar autoridade. Authority points. A autoridade do Bairro de Lai começava em 100, basicamente. Entretanto, você já fez várias coisas que já reduziu a autoridade deles. Entre essas coisas foram destruir aquele forte, o Meldor Kip, aquele forte lá da fronteira que eles destruíram. Conseguir uma aliança com a Kizazi, que é a cidade da Nina lá, da Fus do Mar. Uma aliança com o Vyre, que é a aliança da Mantisci, a Queen of the Lights, que ganha os prazeres. Aliança com o Corvosa. E mais importante de tudo isso, vocês foram muito bem na mascarada. Se portaram com bastante graça, dignidade, ganharam todas as competições e mostraram para boas praças da cidade, inclusive os antigos civais de vocês, e vocês estão lá para o bem. Vocês mostraram que não são inimigos da cidade. Por conta disso, a autoridade dele atualmente está em 70. Quando a autoridade dele estiver acima de 75, ele vai ter quatro represárias por dia. Quatro coisas, quatro eventos aleatórios para afetar vocês na população. Pode ser assassinato, pode ser incêndio, pode ser raptar alguém, pode ser várias coisas diferentes. Se tiver entre 50 e 75, tem três por dia. Se tiver entre 25 e 49, duas por dia. E abaixo de 25, uma por dia. XCH a zero, acabou. Ele não tem autoridade nenhuma na cidade, sabe? Acabou, ele não manda mais ninguém. Ninguém mais respeita a autoridade dele. Nem a guarda respeita ele, a grosso da guarda. Ele ganha um D6 por dia de autoridade. basicamente. Hoje não conta, hoje não está rolando. E sempre que ele fizer alguma coisa muito ruim na cidade, ele ganha mais autoridade. Hoje, em específico, ele já fez algumas coisas ruins na cidade. Uma delas foi aumentar a patrulha na cidade. Então, a patrulha de guarda na cidade está muito grande, tem guarda tentando por tudo quanto é lado. E isso faz com que, basicamente, a chance de ter encontro aleatório fora dessa área azul seja muito maior. O encontro de ontem, por exemplo, foi em relação a isso, sabe? Então, ele já aumentou em dois a autoridade dele fazendo isso. Além disso, teve assassinatos violentos que aconteceram em algum local em Diogo Corvoso. As pessoas foram lá e foram massacradas. E são pessoas que, teoricamente, são simpatizantes ou deveriam ser simpatizantes de Silver Havens. Então, ele está matando pessoas que, teoricamente, gostam de vocês. Então, as pessoas passam a termina do dele. Isso aumentou em mais dois novamente a autoridade dele. Cara, pera, foi pra quando? Então, no total até agora eu te conheço. Você tem quatro. Por enquanto é isso. Pode falar. Eu só ia perguntar como que diminui essa autoridade dele tomando os lugares? Fazendo as missões e não reduzindo a autoridade dele. Beleza. Basicamente. Ok. E vocês têm uma série de coisas que podem fazer na cidade. Bem, a primeira delas é investigar os assassinatos aqui perto. Que esteve aqui. A segunda coisa é tentar encontrar o Retamon, que é o Python que desapareceu, vocês podem vir aqui na loja dele que é a linha do diabo e ele é do malfaiataria. Ele é malfaiate. Vocês podem tentar quebrar o bloqueio da ponte que é a ponte sombria aqui, o Black Bridge. Vocês podem investigar as ruínas do Silver Star que é a antiga loja da Shinsen. Podem tentar libertar a Jackdown que é a líder para os guerreiros antigas. E tem mais uma coisa importante que eu não falei para falar agora. A Gília fala para vocês. Eu sei que vocês estão sobrecarregados com tantas tarefas, mas tem uma coisa que eu considero fundamental para conseguimos retomar a cidade. O quê? Precisamos retomar o Salão das Recordações. É um local onde, como posso dizer, é uma espécie de museu onde várias coisas importantes de pintargos são gravadas, inclusive a Constituição e às vezes a cidade. Se tivermos elas ao nosso lado, o Brasil não pode manipulá-las ao seu prazer. É um símbolo para a cidade. É de onde ele escreve todas as suas proclamações. Se tomamos elas, é como se enfraquecemos o poder dele de maneira absurda. Eu concordo, mas primeiro no momento existem vidas que estão em jogo. Eu concordo, eu sei que vocês têm tarefas mais urgentes no princípio, mas qual ela quer ensinada de vocês? Pode deixar. Pois bem, o que vocês poderiam fazer agora? Qual das 20 milhões de festas? Caralho, hein? É, exatamente. As duas mais importantes para mim, pelo menos, de imediato, pelo menos, parecem ser os assassinatos e o retomar. É, é o que eu ia falar agora. O retomar é isso aí. Tipo, a Jack Down, ela ficou lá por 80 anos. Tipo, não é que eu vou dizer que ela pode aguardar um pouquinho mais, mas tipo, se eles não fizeram nada com ela até agora, significa que ela pelo menos parece estar segura. Mesmo que presa. As ruínas, o bloqueio, com o tempo a gente acaba liberando eles e o salão dos recordações. Bom, a gente vai precisar seguir até lá, mas enquanto a gente divide em jogo, essas coisas são suas prioritárias. E se a gente fizer o seguinte, arrumar elas numa ordem que fica mais fácil, inclusive, até para o Caio? Primeiro, vocês querem fazer assassinato ou primeiro vocês querem fazer retamon? O retamon é importante para a gente, ele é um aliado nosso e é complicado a gente abandonar alguém. Sim. Mas os assassinatos, eles estão, tipo, atando pessoas da cidade e principalmente numa região onde a gente deveria estar cuidando. Eu concordo com o Fael, eu também acho o assassinato um pouco mais problemático por causa disso, porque ele está numa região que a gente teoricamente está controlando. pessoas, qual a opinião de vocês? Ou eu prefiro mais o assassinato mesmo? É um problema do nosso lado. Estou botando assassinato em primeiro então, ok? Até porque, tipo, o assassinato é uma coisa que a gente sabe o que está acontecendo. O retamon a gente não sabe o que está acontecendo. Então tá, assassinato primeiro, o retamon está em segundo, ok? Beleza. Em terceiro, o que vocês acham melhor? Vamos lá. A Jackdown tem a vantagem de que talvez ela consiga começar a trabalhar no negócio da música, né? O bloqueio pode ser complicado por causa da cidade. As ruínas, até onde a gente sabe, é pra achar o paradeiro do dinossauro da Shensen, né? Isso. E o Salão das Recordações tem a vantagem do... Ele é importante pra cidade. Talvez o Salão das Recordações seja o menor dos problemas porque, tipo, no fim das contas ele vai ser o golpe de misericórdia, né? Sim. Eu prefiro pegar a mulher que vai dar bust pra nós. Eu também estava entre a Jackdown e o bloqueio. Pessoas? Eu acho que os... A Jackdown. Eu prefiro a Jackdown. Colocando a Jackdown em terceiro, tá? Beleza. Tá. Tem outras coisas que a gente precisa ver. As ruínas... Enquanto a gente discute isso, manda um buff pra mim pra anotar em algum buraco. As ruínas existem a chance de a gente conseguir encontrar o companheiro da Shensen. Querendo ou não, por mais que ele seja um animal ou uma criatura, ele ainda não serviu. Sim, sim. Se a gente puder garantir que ele seja salvo e trazer pra gente, ótimo. E a questão da ponte... A gente precisa garantir passagem pra essas pessoas. Tipo, esse bloqueio provavelmente tá prejudicando boa parte da cidade. A gente precisa liberar eles... Na minha opinião, a ponte deveria ficar em quarto. O dinossauro, ele tem a mesma questão da mulher. Se ele tá bom até agora, não é dois dias que vai matar ele, sabe? Então, tem essa questão. Pessoas, qual a opinião de vocês? Fael, você concorda ou você acha o dinossauro mais importante? Ué? Fael, você concorda ou você acha o dinossauro mais importante? Ou bloqueio? O problema do dinossauro é que a gente... É a mesma situação do retamão. A gente não sabe qual que é a situação dele. Por mais que as duas idas sejam importantes pra caramba, pode ser que elas estejam em perigo, pode ser que elas não estejam. Agora, a ponte é uma coisa que a gente sabe que vai afetar a cidade inteira. Sim. Sim. Coloca o bloqueio em quarto, o que vocês acham? Pode ser. Esse investigar ruínas, que é do território do lado da gente, no caso, seria isso do dinossauro, né? Dinossauro. O único extra dessa região daqui é só pela proximidade, sabe? Sim. Porque o deslocamento de tropas é interessante pegar pelo menos um território vizinho. O outro, ele é mais ou menos. Pelo que a gente tá pensando, tipo, os territórios que a gente pegaria primeiro seriam esse? Possivelmente o distrito do castelo, embora parece ser um local bem fortificado. E a ponte? É. A gente pegando o retamão, a gente já tem um ligado, entendeu? Dá pra deixar o dinossauro um pouquinho em hold. que aí, na verdade, a gente vai acabar fazendo cercando esses dois territórios aqui, ó. Sim. O distrito dos templos e a ponta Jarvis. Sim. Então, é nisso que eu também acho que tá mais tranquilo. Como o quinto dinossauro, então, acho que isso é... Certeza pra todo mundo, né? Fechando o do dinossauro como o quinto, eu acho que a gente fechou aqui embaixo. Sim. Menos o distrito do templo, que é a catedral do Deus do Deus. Eu não acho que a gente vai conseguir fazer muita coisa lá agora. Até porque, teoricamente, pelo que a gente descobriu, o dragão dele mora lá. Exatamente, por causa dele. Então, esse aqui é o rolê, concordam? Ó, claro. Perfeito. Temos a lista, carinho. Beleza. Então, só vou anotar pra mim, esqueci aqui, vou escrever aqui. Ah, você mandou aí, obrigado, não tinha licenciado lá. assassinatos, só tá longe, é que dá um bloqueio de uma sala e o salvo com a guardações. Beleza, então vocês planejam o plano de ação de vocês e vão lá, ingressam assassinatos, enquanto de repente vocês ouvem, estamos sendo atacados, estamos sendo atacados! Uá! pegam suas armas! Quem que mandou isso, estão sendo atacados? As pessoas aqui, as pessoas da Tula Cáu resolvem... As pessoas do Superheim gritaram, são atacados, são atacados! A Milas grita, e... a Milas grita, você vê os... as pessoas, sabe, tipo, abrindo as mãos, assim, desesperados, com medo de tudo, e... cara, tem que vir muita gente, porque, tipo, a quantidade de aliados que a gente tem aqui dentro... É isso que me assusta. Que consegue lutar. É isso que é o meu maior medo nesse lugar. Às vezes não sabem o tamanho que é esse lugar. Não sei, porque eles acharam até o lugar. Então... Cara, e começa a entrar um grupo enorme de pessoas aqui. Eles estão vindo por onde? Pela porta aqui, normal, né? Tem um lugar que dá pra entrar por aqui, pela... Rolando é de cima aqui, sabe? Chegam aqui. Ok. Uh, rapaz. Incoming! Caralho! Fireball, 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 fireball. Vai, tem gente pra caramba aí. Nossa, tem mais gente, mas esses são os de vocês. Os aliados enfrentam outras... outras pessoas. Pode enrolar a iniciativa. A gente vai dar melhor uns 10 turnos pra chegar lá, pegar o barquinho. Isso é tipo o swarm? Cadê o TP? Ah, o swarm. Ah, ok, vamos lá. Carrega a marquinha o caralho, eu vou voar. Oh, louco, vim em T. 3 e 2. As iniciativas estão horríveis hoje. E a vez desse cara aqui. Tá esse cara aqui, Tombos. Um homem, barbixa, parece ser algum passado militar, mas talvez não necessariamente pra frente da guarda. E ele tá com uma faca no pescoço da Zé, assim. E ela tá toda machucada, sabe? Veja só quem doentou vocês, Superhavens. Quem mandou conferências? Trastes, Stiflings. Peguem eles. Não deixem um, Superhaven, vivem. Pela glória dos trunos. Eu acho que a gente não tá ouvindo nada disso. E eu vou. Ligue tal. Ok. Dá pra saber mais ou menos onde ele tá? Taca a Vernecoa, né? Peppa. Leva a gente pra entrada. Leva a gente pra entrada. É o que eu vou fazer. E Lorde, você pode só virar aqui no seu turno pra trazer três comigo? Fazer o quê? Andar pra cá, porque eu consigo trazer vocês três. Claro. Então você vai vir depois do Lorde, né? Beleza? Vou. Tordek? Tordek, age depois de mim, por favor. Eu vou agir depois dele. E Lorde? Cara, eu consigo andar e preparar a ação pra você ver algum inimigo atacar? Ahm... Não sei o transporte, não. Ok. Normalmente, não. Você vai chegar lá meio desestabilizado, fazendo isso lá. É Dimension Door, tá? Ah, Dimension Door? Ahm... Mas é do mesmo jeito, porque você vai ver o que vai dar a sua visão. Beleza, Peppa, sua vez. É mais porque é certeza que eu levo os três pra lá. Então, bora lá. Nina, leva o Hogar, tá? É. É porque o Hogar conta com o dois. Tá gordinho ele. Beleza, onde você quer aparecer, Peppa? Eu sinceramente quero aparecer por aqui, ó, que eu fico mais ou menos eu tenho como fugir do combate e eles têm como atacar as pessoas. Então, Peppa abre uma porta, eles vão entrar na porta. Vai todo mundo, menos a Nina e o Hogar, né? É. Bom, já que eu não vou fazer nada nesse turno, eu posso ter pelo menos desativado algum shift action lá só. Pode, incentivou? Eu aumento o rende da minha arma. Beleza, se eu passo o véu na arma, ou o véu não, cachorro na arma, minha arma aumenta o rende. E vocês estão aí. Por daqui também, pode ir por daqui. Você chega aí, cara, tem um monte de soldados lá e tá lá o Tombos Regius com uma faca na pescoça da Zeia. Me desculpem, me desculpem, que livro eu só estou fazendo aqui? e me desculpem esse bagulho. Não foi sua culpa, Zeia. Uh, agora eu tô muito lá atrás, foi mal. Cara, só pra saber, esse daí só facilitou nossa vida. Que foi? Que foi o Hogar? O Hogar não, perdão. Isso aí, eles estão usando como Swarm mesmo? Ah, eles são pessoas grandes, eles apanham normalmente, só que se você ficar nada deles, você vai apanhar também, sabe? Eles não vão entrar na nossa boca, a gente vai ficar namorado, eu espero. Ah, então. É, só pra saber se eu matar um tipo, vai ser indiferente, tá ligado? Não, não é não. Bom, eu vou puxar meu tapete, subir nele, e, vim pra cá, na minha forma de defesa. fazer o que que é, que ação que é. É Swift. Beleza. Então, você pega o tapete, joga no chão, sobe nele, e vai andando, aí é o som de turuturutunac, escudão na frente. Tapete é com R, né? Então, aqui com H é abraço. É com R. Cara, acho que tem uma coisa errada, a minha ficha não tá aparecendo os numeros em cima. Deixa eu criar um, colocar um pouquinho aqui. Ah, agora foi. Beleza, vez o Swarm, Swarm 3, tá aqui atrás. Felizmente, ele tá aqui atrás, né? Ele atrasa a partir depois dos outros, eu acho. ele só atrasa a partir depois dos outros. Mina, sua vez. Sou eu. Oi? Sou eu. Só tem que esperar a Mina, você tá lá embaixo. Tudo bem, eu posso fazer alguma coisa antes, não posso. Pode, que você faz. O brilhado mesmo é coisa, é movimento agora pra ativar a coisa. Esqueci. Tá bom, esperto. Nina, sua vez. Eu venho pra perto deles e solto o Dimensional Dor pra o Ruger e o Balboa. Beleza. Onde você aparece a Nina? Aqui. Onde? Quem não tá vendo? Eles trouxeram. Onde foi? Foi aqui mesmo? Eu não vi. Vocês colocaram aqui? Aí mesmo. Beleza. Então vocês estão aqui. Bota a minha frente, pelo amor de Deus. Umzinho deles. Chega a Nina com dois bruxos pra monte, né? Sua vez. Abre o portal, né? Desce a Nina. Aí o povo, pá, é essa que vai se lustrar contra a gente. Aí saem os dois monstros dentro da porta. E pronto. Dá só aquela pesada, pesada. Dá um pulinho pro lado, só. A Nina é tipo emoção no jogo de Bacu no Rera. Ela chega e trazemos no Moja. É bem isso. Tá. Bater esse swarm tem alguma coisa de redução de dano? O que que é? Não. Normal. Esse não é swarm. Tá na frente das pessoas normais. Tem cover aí por conta da coisa. Swarm é normal. É normal. Eles são fracos a dano de área, mas... Vai, irmão, vai comer surta, filha. Vai comer surta. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Vamos fazer isso aqui, vai. Nossa, 10. Daqui a pouco. Vamos ativar o tambor e vou vim até aqui. Nossa, começa a bater o pé no chão. Chega aí. Já vou colocar pra recalcular a ficha aqui, né? Beleza. Amber, sua vez. Eu olho pra Zé e falo assim, não, Zé, você não traiu a gente. Você só facilitou o nosso trabalho. Começa a conjurar palavras arcanas. O Lulu... O Lulu... O Lulu... O Lulu... O Lulu... O Lulu... Cai bem aqui no meio, ok? Eu pego os três Swords. Você não pega a Zé, não? Eu lembro. Posso pegar um pouquinho mais pra cá. Aí, ó. se eu jogar aqui, você pega até os carinha aqui da frente. É. É, ó. Se eu pegar e jogar aqui, ó. Eu não pego ela. Eu acho que eu pego... Você pega esses três aqui. Você pega esse cara aqui atrás. É. Entendeu? Eu vou dar a minha Fireball com Empower. Aonde que você tá pegando? Aqui, ó. O cara... Você não pega ela porque é 20 feet. Você vai jogar aonde? Aqui? Aqui onde... Não pegou ninguém nos inimigos. Dos olhados, quer dizer. Muito bom. É? Pegou o Tordek só. Pegou o Tordek só mesmo. É o Tordek. Você pegou todos os inimigos. Todos os inimigos, mais ou menos o... O cara da frente. Ele não dá pra pegar. Pra pegar ele, tem que pegar a Zé. Cara, aí você levanta... É um cajado? O que que é? É normal, né? Não, é magia minha mesmo. Então você levanta um cetro com uma mão. E levanta outra mão com essa menina e lá em cima com essa cabecinha. Vai surgir do fogo. Você lança lá junto com um cajado. Succépra, na verdade, né? E ela explode. Opa, eu rolei um D10. Era pra ser... Darra R10, D6. Qual que é a... A... D6? Não. Não? O balde de fogo eu acho que dá... Dá coisa em 10. Ah, lá. Tem que ir até em 10. Então deu 28, mais 50%, 42. Qual que é o DC? A DC é uma magia de nível 3. Deixa eu olhar aqui que eu já te conto. O dano foi bem ruim. O dano foi uma bosta. 20, DC. Olha o tanto de 1 que eu tirei, cara. Hum, hum. Qual que é isso de novo? Pera aí, não ouvir? 20. É, 20. São quantos caras? Na frente são 7, né? E eu tô daqui. Pode rolar reflexo, eu tô daqui. Gente, o que tá acontecendo isso? O quê? Ele tá abrindo, tá abrindo o token aqui. Eu não tô clicando nos tokens. Você não tá com o chip de apertado? Não, eu tô clicando no botão na minha macro, que tá... no chat, sabe? Uhum. Eu já vejo a segunda file bomb. Beleza. Tem erro. O dano é 28, mais 40%. Mais 42 e 42. Acho que o Tordek tomou. Tordek, você toma 42 de dano de fogo. Isso não para na RD, né? Não. E é fogo. Porra, irmão. Você arrancou, eu ainda tô com 8 de vida a mais do que eu tenho normalmente. É a vida que eu ganhei da forma defensiva. Eles tomam mais 50% pro seu lado? Aham. O caralho. Boa. Cara, eu olho pro Tombos e falo, vem pro pai, filha de uma puta. Uma vez que eu acho que o Andrés passou. Eu coloquei que ele não passou, mas o Andrés passou. Cara, e você, tipo, causa um estrago terrível. Você basicamente mata quase todos os inimigos. Tipo, você faz muito mal, velho. Se eu tivesse rolado melhor, dava pra ter dado wipe nesses caras. Vê eles explodindo pra lá e pra cá, aquele fogo correndo, outras coisas, aaaaaah, queimando vivas assim. O Tombosso falou, hummm, fudeu. Peguem aquela maga. Beleza. Vez as tropas. Tropa 1. Tropa 1, anda até aqui. Cheguei em você, Tordek. E você ganhou até a oportunidade, tá, pra elas não chegarem em você. Pra elas aqui, só. Por que não? Por que não, né? Aí, ó. O bichão passou sabungo nos caras aí. Quanto foi? Dano? 29. 29. Mais 8, se eles forem evil. São. dano. Cara, isso causam um belo dano, né? Você matou quase todo, você deu uma baixada de buraco, isso já passou o seu tempo. Pá, pá, pá. Eles tomam bastante dano, mas eles finalmente conseguem chegar aqui, e atacam todo mundo na área de Ascension. Então é o Peppa, Eluard e Tordek. Eles atacam mesmo? Causam dano diretamente, de excesso de dano. Se eu tenho RD, pode tirar, Vitor, daqui. Tá. Tem um 8, o 17, tá. Eles estão atacando vocês. Oi? Ainda ativa o meu Monpiric Touch, né? Não funciona contra eles, porque é um target, é uma magia contra um target só. Então elas são imunes desse tipo de magia. Você consegue usar aí um cara, mas esse um cara, tipo, não é que não faz nada pra você. Ele não tem vírus suficiente pra recuperar. Pode não ter ativado, acho que é mais fácil não ter ativado, pra você não perder a magia. Não, beleza. Então, toma um desastre de dano aí, vez da tropa, vez. A tropa 2 vai andando, aqui. Acho que não consegue, eu faço só o tour daqui, dá pra atacar, acho que o Peppa de novo ali. Pode rolar, bem, isso é uma oportunidade, o Ruger. Estou andando por cima de vocês aí. Então, cacete. você pega a sua lança, gira no ar, assim, fica girando, sabe, mata todos eles. Caiu, caiu. Então, né? Voltou. É. Tá pra trás, percebe que não é legal ir por ali, e vem pra esse lado aqui. Putz, tudo malboa. Beleza. Vez o Tombos, Tombos, ele vai andando, e anda até aqui, no meio da horda dele. Sua vez, Eluard. Dá pra passar pela horda? Dá pra ter oportunidade, mas dá. É uma terremia difícil só. Mais fácil, agora eu consigo dar Fireball e pegar ele junto. Tem acrobacia e um monte, sei lá. Tem, mas se eu usar acrobacia, tipo, vou ter que andar metade, de uma mesma maneira. Isso, ele tá com oportunidade, não é que eu acho que seja um órfão pra você, né? Não. É que o deles é, não é atacar, é dano de oportunidade, esse problema. Sim. Ah, eu vou depois do, do Roga. Acho que o Roga consegue, Tordek tá na iniciativa? Tordek tá na iniciativa, eu tô. Cadê o Tordek? Cara, eu posso, você deve estar no game? Não, lembra que eu troquei meu, meu token, porque ele não tava aparecendo nada, meu, não tinha vida, não tinha nada? Às vezes pode ter sido isso. Eu tinha 24. Ele tava logo atrás de mim. Eu tinha vintado. Eu tinha vintado. Não, então, eu vou depois do Tordek, então. Beleza, Peppa, sua vez. Vamos descobrir se o Tombos tem reflexo. Se o Tombos cai, né? É. Deixa eu colocar o Tombos aqui do lado, então a gente pode ver ele. Ele tá na, guarda mais o corpo aqui do lado. Nham, nham. Vai ser vinte e seis. Unhanger Peach. Vinte e seis. Cara, ele consegue falar pra longe do buraco. Maldito! Vocês e os buracos! Oi? Cai as tropas, cai parte das tropas também ou não? Cai, tá dando sim. Eles não vão cair no buraco, mas vão tomar o dano, digamos assim, sabe? Aham. Então vai dar o dano, senão vai conseguir enfiar as tropas no buraco. Vinte e um mais dezoito. Vinte e um mais dezoito. Beleza. Cara, e as duas tropas que ainda estavam vivas não estão mais? Caíram no buraco. Caíram no buraco, os poucas pessoas vivas e morrem. Eles deixaram reflexos aqui, só pra garantir. Eduardo, tem aquela olhada pro tombos. Só isso? O buraco, no final dos contos, ficou grande. Nossa, se ele ficar ali, ele vai cair. Ele só falou pra fora, ele só usou reflexo pra sair da fora. Ele não agiu ainda. Esses caras aqui, eu tirei do combate. Por quê? Ah, faz parte da tropa. Tá muito devagar, meu computador. Tá difícil de tá. Tordex, sua vez. O importante é que você dá o XP depois. Bom. Vamos lá, né? Já que é a única coisa que sobrou. que é a única coisa que sobrou. Não pode, eu só tenho que empurrar. Eu só posso ir pra empurrar. Dura que se eu ficar aqui... Ah, não, eu tô no tapete, né? Você tá no tapete. Então você vai voando no tapete, em cima de voando. Dá um... Um ataquezinho mais três, esqueci o seu nome. Um broche. E eu não vou. Vamos ver se eu não vou mesmo. Ah, ele cai do tapete. Why? Why? Não pode ser, se precisar, ao contrário. Eluard. Eu vou ver se eu consigo chegar no cara lá. Ai, Rune, para. Eu venho até aqui, e ataco ele. Dá o trip. Beleza, se eu chegar aí, tento derrubar ele. Ah. Talvez ele tenha caído. Ele vai pro chão. Ok, um ataque de oportunidade, é, do torre daqui meu. E tapete. Vai lá, torre daqui. Não consegue empurrar o cara? Acho que não. Se eu empurrar é só pra parir, não posso puxar e ir pro lado. Beleza, tem que comprar. Você acerta ele, torre daqui? Ele? 24? Ele tá no chão. Rafael? Você jogou a placa? Eu não vi. Ainda não. Ele tá usando duas armas de fogo mesmo. Duas armas de fogo, duas fortes de fogo. Tá, bom, ele vai gerar um ataque de oportunidade, então eu desarmo ele. Ah, mas ele cai no buraco? Não sei, mas dependendo por quanto passar, talvez ele perca as duas. Caiu? Oi? Quanto que tem que passar pra perder as duas? Tem que passar com o... Dez. Como ele tá no chão, passou. Aí também se me deu. Então, com... Agora, tipo, como ele girei um ataque de oportunidade, eu tenho um outro ataque de oportunidade de menos cinco. Esse vai na cara. Não, chuta as armas dele pra dentro do buraco. Não precisa. E eu dou o reposition dele, já que eu tô aqui, né? Por quanto que passou a confirmação do crítico ou se me deu dele? Peraí. 42? O que você tá falando? CME deu do quê? CME... CMB dele. Confirmação do crítico? Isso. Passou por bastante. Ah, tá. Eu só vou mover ele pra cá. Ah, eu não consigo mover ele. Mas ele... Move ele pra cá. Aqui. Joga no buraco, caralho. Não posso. Não pode. Não pode mover ele pra um lugar que... Você não deu o crítico, então, não foi isso, né? Você só deu o normal. Não, o dono continuou funcionando também. Tá. Agora dá pra dar flunk. Ô, Kai, isso aqui é uma parede? O que é isso aqui? É um pilar. Que bosta, hein? Isso é baixa nele, ele tá bem machucado. Mina, Mina, sua vez. Eu vou adiar pra depois da Amber. Amber, aliás, Huggers, sua vez. Ah, bom. Tem umas pessoas que andam da sua lança, que você bateu umas pessoas, sabe? Gente aqui, gente ali. O bagulho do espaço não funciona, vai? Agora é o botão direito do mouse. É uma bosta. É isso aqui, assim? Ixi, eu tenho um... Eu acho que... Tem um buraco ali. É... E o Peppa não consegue dar... É, e o Peppa não consegue dar dispel. É. Você só se... Não, mas o cara vai morar aqui. Aqui, ó. Então eu venho pra cá. Peloce. Eu tenho que ir pra trás ainda. É. E, bom, o shard nele. Tem cobertura, gente. É zerado que ele tá no chão, mas tem cobertura. Toma um crítico. 82 de dano. E você empala ele na... O meu amigo foi longe. E você empala ele na parede. Desculpa. E ele cai inconsciente. Morreu, na verdade. Tá inconsciente. Eu olho bem, assim, mas tipo... Que posta de ataque, velho. Ok. Eu vou falar nas oi... Nas oi. É, vamos ver se tá todo mundo bem, ajudando quem tá ferido, Kai, eu vou... Zé, você tá bem? Amarrar o Tord... O Tordek não. O... O Almeida. Sai. Sai daí, Tordek. Basicamente... Basicamente as pessoas... É o Tombos. Tombos. O Tombos. Que não... Sabe o que é com o Tripp. Tipo, as pessoas... Os CBRM estão tratando umas outras obras, assim, mas tipo... Se você não é de vocês, vocês batem nas outras horas aí, tranquilo. Você vê lá o... O Super Reviso batendo nas pessoas. A Zéia tá chorando, Eluard. Me desculpe, Eluard. Toda machucada, assim, sabe? Chega de cortes no rosto. Aham. Obrigaram a trazer eles aqui. Me desculpe. Kai, eu encosto no ombro dela, Leo Hands. E... Eles vão se fechando, assim, aos poucos. Dá pra falar um diploma ou alguma coisa pra tentar acalmar ela? Dá pra falar. Vou tentar. Só uma perguntinha. Antes, eles te pegaram e vieram direto pra cá? Eles encontraram a rua. Me bateram. Não se preocupe, Zéia. Se vocês aqui... Eles iam me matar. Não foi sua culpa. Você fez bem em trazê-los até aqui. Sua vida é importante demais pra isso. Ah... Como você pode ver, tipo, eles não foram exatamente um problema pra gente e... A sua vida é muito mais importante pra gente do que a base. Obrigado por... Por ter escolhido... Viver, Zé. Não, fala assim. Vai pro cantinho, assim, um pouco mais feliz. Chuta a cabeça de um cara no chão. Ah, isso sim. Eu vou me aproximando das pessoas que se feriram no combate e vou curando elas. Se você usa sua cura infinita de bruxa, vai curando as pessoas que se feriram aí. Tem um cara bastante ferida aí. E esse aqui é pro o Tordek que ele se feriu também, né? Eu vou soltar um aqui. Ah, pera lá. É que eu tinha muito ponto de vida extra quando tava buffado. Deixa eu ver. Ah. Esses pontos de vida eu fico machucado eles ainda mesmo quando buff acaba ou não? Eles são igual de fúria, né? De barba. É. Você perde... O dano continua. Ah, tá. Ah, então eu tenho dano, sim. Curou 17. Então eu acho que é uns 42 que eu dei nele. É, exato. É, você machucou os amiguinhos. Ah. Não tava marcada aquela opção dele, fogo amigo. fogo. Mas, tipo, vocês tão bem, sabe? Se eu até contra vocês tô bem tranquilos. Ah, bom trabalho, Amber. Eu olho e falo. Aí, aí, sir. Ahm... Essa bola... Eu olho, assim, essa bola de fogo saiu fraca. Dá pra ter ido melhor. Bem, é... Escuta aí, eu dou aquela olhada na minha mão, assim, e falo assim, acho que eu tô perdendo meus poderes do fogo. Aí eu penso, assim, porra, mas já? Mal comecei pro lado do bem, já tô perdendo meus poderes de fogo? Então, eu penso com os meus botões, assim. O que minha espada acha disso? Isso aí que vocês... A sua espada responde pra você. Não! É apenas ar, sua boba! Pegou de trivela, hein? Poxa! Esse negócio de ir pro bem está fazendo mal pra você, está ficando burra, Amber. Caramba! Caramba! Eu não queria! Ah, 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 ah! Eu dou uma olhada pra minha espada, assim... Ah, a Ruby já foi mais educada. Era melhor quando ela não falava, né? Não, vocês não escutam, ela só falava por telepatia comigo, mas enfim... Então sim. Ela não está muito feliz com a sua mudança de alinhamento, sabe? Olha só! O que é isso? Tá botando as asinhas de fora? Ou melhor, as perninhas de fora? Bem, alguém tem que colocar a perna pra fora? Já que você não coloca mais, pode falar. Eu boto ela na Bahia. Bem, já que estão todos bem... Eu tô mostrando pra ela quem que manda aqui. É... Cara, eu vou perguntar pra Zé, eu vou lá me aproximar dela, eu vou perguntar se quando eles interrogaram ela, descobrindo o local do esconderijo, se eles tinham comentado com mais alguém. Eu não sei, eu não sei, eu não vi, mas eu acho que não. Puta, o cara além de tudo ainda é burro, né? É, ele não avisou ninguém, ele só veio aqui direto. Cara, eu não falo assim, ô Nina, dá uma curada, arranca as armas dos caras, dá uma curada nele, né, que ele é tão estúpido assim. Resta a ele, vamos fazer, vamos refazer isso daqui. Cara, e o que ele tem de equipamento? Ele tem alguma ordem, alguma coisa assim? Peraí. Deus armas de fogo? Além da partir de equipamento de comodidade. Peraí, já falo quando eu esqueci de dinheiro. Ele ainda tá vivo? Ah, só tá, menos, eu não sei se vocês tiverem matado ele, ele provavelmente voltou. Tava menos 4, não foi tão terrível assim. O Rogan só deu um 82 de dano na cutucada dele ali na parede. É, o cara tinha uns, tinha uns, tinha uns, tinha uns, um 70 de vida. Não foi tão terrível assim, sabe? Alguém, alguém pode amarrar ele, ou algo assim? Uhum. Só desequipar ele, aí já amarra ele também. Depois eu vou soltar uma cura pra, pra ele voltar com o fim. Ó, ele tinha esses equipamentos aqui. Uma X-Shirt, duas mais dois Flaming Short Swords, um Belt of Destruct mais dois, e 280 GP. Essas espadas valem um pouquinho, tá? os NPCs aí, eles têm o equivalente a 3.000 GP, cada um dos, os três coisas aí, em equipamentos que vocês podem vender. 3.000 GP, Os três Swords, sabe? É um equipamentozinho meio a boca, nada muito bom, sabe? Mas juntando tudo, dá uns 9.000. Toda, 1.000 GP. É, eu ia perguntar se dá pra gente equipar as nossas tropas com os equipamentos deles. E que às vezes não chega até uma tropa, sabe? Vocês têm unidades. Normalmente não, vocês têm coisas melhores que isso. Vocês têm coisas melhores que isso. Beleza. Tá, o que vocês iam fazer depois disso? Espera aí, eu perdi. Amarrar ele, eu queria saber se ele tinha alguma ordem, algum documento, algum motivo pelo qual ele tá com a gente, ou se ele só fez isso pra ele querer. Ele só segura na mão a terceira, uma cópia da terceira emenda. E ele tem, entre essas pertences, um santinho do Brasilei Truni, sabe? Tá, ele é um fanático, então. Aparentemente, sim. Ok. Aparentemente, todo mundo que tava aí eram fanáticos. Eram pessoas que queriam acabar com o Super Havens pra agradar o prefeito. E seguir a terceira emenda. Não, ele sabe a nossa localização, ele não pode sair daqui. Eu posso fazer um divination pra ver se essa informação vazou mais tarde. Pode ser uma boa, Nina. E a gente tem prisão aqui de qualquer forma, né? Dá pra deixar ele preso também. Tem, tem prisão sim. A gente tem várias prisões aqui, inclusive. Então. É bom que a gente já começa a preencher, né? Pode ir botando gente lá e fechando tipo um artismo. É triste ver as coisas paradas, né? É. Caio, bota ele na prisãozinha ali. É, tipo a nossa galeria de troféus. Tem ele, tem os caras dos skin só que se capturaram também. Eu vou botar ele lá também. Até que minha cachorra tá azeda. Beleza. Bem, então vocês capturam as pessoas aí, botam as pessoas, pode só cuidar do esconderijo. Você quer fazer divination ou já Nina, ou você quer fazer depois, mais tarde? Eu vou tentar fazer logo. Beleza. Vou pegar uns incensos e juntar aquele aquele palcozinho. E você faz o divination aí e começa a considerar as magias e tal, fazer um ritual. Qual que é a sua pergunta? eu gostaria de saber se a descoberta desse homem vazou para mais pessoas sobre o nosso esconderijo. e você fecha os olhos, você inspira aquele incenso lá. Alô? Alô? Alô, meu ouvindo? meu computador tá horrível hoje. Você tem que colar um dado, um porcentagem de divination, não tem? Tem. Vou descenso. Ah, eu pensei que já tinha botado a descrição aqui. Eu vou jogar aqui um descenso. Beleza. E você ouve assim, a informação espalhada ainda não foi, mas o esconderijo não será um segredo por muito tempo. Muitos sabem onde vocês se escondem e muitos deram colinho nos dentes. Por ganância, medo ou ódio. Quando eu volto ao normal, os olhos voltam. Por enquanto, o nosso segredo ainda está guardado. Por enquanto. De qualquer forma, a gente não tem muito tempo. A gente tem que tentar cuidar da cidade e trazer ela de volta o mais rápido possível antes que o Truni consiga colocar suas tropas nela. Ah, Nina, tem mais uma coisa importante de vir antes que eu vou se dimensionar. o dono da casa voltou para retomá-la. E ele contou isso ao prefeito. O dono da casa voltou para dominá-la. Retomá-la. Provavelmente é o dono desse lugar, não? Nossa, é mesmo. Isso era uma casa de ladinos, né? Sim. Um deles estava desaparecido, não estava? Vocês encontraram aquele fantasma, um deles encontraram um corpo e a terceira vocês não sabem o que aconteceu. O que aquela velha falou com vocês? Lá em Vapar. Ela também te dita alguma coisa sobre você entrar na casa dela, não? Por que ela falou mesmo? Que a gente entrava na casa dos outros, não era? Eita, é isso mesmo. É ela. Velha filha de uma puta é o C, né? Fada. Essa não é a Ember, tá? É a Fada falando, tá? Eu alterei algo da Ember. E vocês fazem umas ligações aí. Essa aqui é a velha que vocês encontraram lá em Bayer. E vocês lembram que existia em algum ponto desse esconderijo, acho que é um da de cima, na verdade, as portas-retratos dos três antigos líderes das Aranhas Cinzentas, que são os donos dessa guilda que vocês dominaram. Não sei se você... Não lembro dos retratos em si, mas eu lembro que tinha uma coisa assim. Vocês devem ter os retratos ainda em algum local. E eu estou tentando encontrar eles aqui. Não, eu acho que é um... Ah, está aqui. E um dos retratos... Tinha um retrato que vocês conhecem bem, que é o retrato da fantasma Raffin lá, sabe? Aquela fantasma de Itboa. Um era um Typhling de Frudo e a outra era uma mulher oriental. Jovem. Obviamente faz tempo que isso aconteceu. Ah, não lembro tanto. É uma imagem diferente. Ah, tá. Internet. Ok. Faz sentido. Mas, 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 mas... Depois dessa relação bombástica do Divination e meus problemas de internet que estão horríveis, meu computador está muito devagar, paramos por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. o Anjo Boradoc, o Apricut, Dupfrucci, Augustelos, Manderhuty, Dede Gugu, El Gamec, Foxlau, Gobinho Show, Notin, 47 Dapa, Paulo Magos, Fylder Beast, Skinny Seahorse, Selakol, Opoqui, Superfire Gnome, Tomate, Ubonfim, e Zanekber. Muito obrigado, pessoal. E próximo episódio vocês vão atrás dos assassinos, aparentemente, é isso, né? Isso. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Paramos por aqui. Eu ia fazer o desafio do Mock, mas eu pensei que você está, tipo, arregando aqui. Não vai dar certo, não. Muito obrigado, gente. Valeu aí e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite.